FAMÍLIA BRUR IRMÃO BRUR MÃE MUR MÃE MUR MÃE MUR MÃE MUR CASACO FROC CASACO FROC CASACO FROC CASACO FROC CHAPÉU HOT CHAPÉU HOT CHAPÉU HOT HOT AVÔ BESTEMOUR AVÔ BESTEMOR AVÔ BESTEMOR AVÔ VÔ VÔ FARFAR AVÔ FARFAR AVÔ FARFAR VÔ 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 CASA TUS OSSO BEIN OSSO BEIN OSSO BEIN OSSO BEIN FAMÍLIA 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 IRMÃO BRUR IRMÃO BRUR MÊM MUR MÊM MUR CASACO FROC CASACO FROC CHAPEU CHAPEU HAT CHAPEU HAT EVÔ BESTEMOR EVÔ BESTEMOR EVÔ FARFAR EVÔ FARFAR SÙNG BLU SÂNG BLU CASA TUS CASA TUS OSSO BEIN OSSO BEIN CÉREBRO YARNA CÉREBRO YARNA CÉREBRO YARNA CÉREBRO YARNA URÁLHA ÖRA URÁLHA ÖRA URÁLHA ÖRA URÁLHA ÖRA CÉREBRO 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 ALBUA CÉREBRO ALBUA OLHO 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 POGADA 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 Cabelo For Cabelo For Cabelo For Mão Ron Mão Ron Mão Ron Mão Ron Cabeça Ruda Cabeça Ruda Cabeça Ruda Cabeça Ruda Salto Harl Salto Harl Salto Harl Jovelo Cneia Cneia Cerebro Cerebro Järna Uralha Öra Uralha Öra Cotevelo Álbua Cotevelo Álbua Olho Ölh Olho Ölha Pogada Futspur Pogada Futspur Cabelo For Cabelo For Mão Hon 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 Cabeça Ruda Cabeça Ruda Salto Harl Salto Harl Joelho Cneia 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 Lábio Lapa Lábio Lapa Lábio Lapa Lábio Lapa Muscu Muscu Muscul Muscu Cneia Muscu 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 Number speaker Nha Spiker Nha Spiker Nha Spiker Psicos Nocke Psicos Nocke Psicos Nocke Nocke Psicos Nocke Nariz Nessa Nariz Nessa Nariz Nessa Nariz Nessa Costela Ribain Costela Ribain Costela Ribain Costela Ribain Ombro Skulder Ombro Skulder Ombro Skulder Ombro Skulder Pulgar Tommel Pulgar Tommel Pulgar Tommel Tommel Viddupe Tå Viddupe Tå Viddupe Tå Viddupe Tå Lingue Tunga 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 Lingue Tunga Lingue Tunga Labio Lepa Labio Lepa Musklo Muskel 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 Nha Spiker Nha Spiker Peskos Nocke Peskos Nocke Nariz Nessa Nariz Nessa Kostela Ribbein Kostela Ribbein Ombro Skulder Ombro Skulder Pulgar Tommel Pulgar Tommel Viddupe Tå Viddupe Tå Lingue Tunge Lingue Tunge Vent Dom Vent Dom Vent Dom Vent Irma Irma Søster Irma Søster Irma Søster Irma Søster Vind Knoe Tusker Tan. Skool Skool Søster Skool 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 Onee Locke Onee Locke Vâne Lock Vâne Lock Verstyr Kola Verstyr Kola Verstyr Kola Verstyr Kola Båse Véske Båse Véske Båse Véske Båse Véske Kolar Halshjada Kolar Halshjada Kolar Halshjada Kolar Halshjada Camisa, chuta. Skjorte, vent, dan, irme, søster, rompes, klær, skjorteires, støvler, skjorteires, støvler, vanæ, lok, vanæ, lok, vestir, kjola, vestir, kjola, bolse, veske, bolse, veske, klar, holsjede, klar, holsjede, anel, ringe, anel, ringe, camisa, chuta, camisa, chuta, saia, shirt, saia, shirt, saia, shirt, sweater, ganser, sweater, ganser, karteira, lumebok, karteira, lumebok, karteira, lumebok, karteira, karteira, lumebok, karteira, sála de jantar, spisesstua, sála de jantar, spisesstua, camisola, notchule, 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 cerca, yard, cerca, yard, cerca, yard, cirka, yard, sála de jantar, stua, sála de jantar, stua, sála de jantar, stua, sála de jantar, lumebok, karteira, lumebok, karteira, lumebok, karteira, lumebok, karteira, lumebok, karteira, Fortau Genela Vindu Genela Vindu Genela Vindu Genela Vindu Saia Shirt Saia Shirt Sweater Genser Karteira Lommebok Karteira Lommebok Sala de jantar Spisestue Sala de jantar Spisestue Kamisola Nattsjule Kamisola Nattsjule Serga Serga Gerde Serga Gerde Sala de jantar Stue Sala de jantar Stue Lens Blommetørkle Lens Blommetørkle Kalsade Fortau Kalsade Fortau Genela Vindu Genela Vindu Jarda Varfta 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 Jarda Varfta Jarda Varfta Lareira Pais Lareira Pais Cidade 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 Bi Cidade Bi Cidade Bi Apartamento Lailet Apartamento Lailet Park Park Parkera Park Parkera Park Parkera 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 Bokhandel Supermercado Supermarket Construção Bigning Construção Bigning Construção Bigning Construção Bigning Padaria Boqueri Padaria Boqueri Padaria Boqueri Padaria Boqueri Jarda Werft 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 Lareira Paise Lareira Paise Cidade Bi Cidade Bi Apartamento Lailet Apartamento Lailet Parque 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 Quadrav Torque Quadrav Torque Livraria Bib Carna Barque Boquerie Padaria Boquerie Perna Bein Perna Bein Perna Bein Perna Bein Tornozelo Onkel Tornozelo Onkel Tornozelo Onkel Tornozelo Onkel Pesgu Fashkin Pesgu Fashkin Pesgu Fashkin Pesgu Fashkin P Foot Foot Pes Foot Pes Pes Foot Pesu Toalete Pesu 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 Escobo. Sveir. Dush. Sveir. Dush. Sveir. Dush. Cintura. Média. Cintura. Média. Cintura. Média. Cintura. Média. Banheira. Baldecar. Banheira. Baldecar. Banheira. Baldecar. Banheira. Baldecar. Perna. Bain. Perna. Bain. Tornozelo. Ankel. Tornozelo. Ankel. Pesgo. Farsken. Pesgo. Farsken. Pe. Fute. Pe. Fute. Cereja. Xishabar. Cereja. Xishabar. Paper higiênico. Toilet popier. Paper higiênico. Toilet popier. Armário Scope Armário Scope Cheveiro Dush Cheveiro Dush Cintura Média Cintura Média Banheira Baldecar Banheira Baldecar Cortina Gardin Cortina Gardin Cortina Gardin Cortina Gardin Banheir Badirom Banheir Badirom Banheir Body room Banheir Body room Darf Gothel Darf Gothel Darf Gothel Darf Gothel Quart Sovereem Quarto Sovereem Quarto Sovereem Quarto Sovereem Quarto Skorstein Garagem Garagem Corocha Tio Onkel Cozinha Cozinha Check-in Cozinha Check-in Cozinha Check-in Caixa de correio Postcaça Caixa de correio Postcaça Caixa de correio Postcaça Caixa de correio Postcaça Cortina Guardina 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 Banjar 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 Darf Gothel Garfo Gothel Quarto Soverem Quarto Soverem Chaminé Skorstein Chaminé Skorstein Porta Dör Porta Garagem Caracha Garagem Caracha Tio Onkel Tio Onkel Cozinha Chequen Cozinha Chequen Caixa de correio Postcaça Caixa de correio Postcaça Fxixa Kine Fxixa Kine Fxixa Kine Fxixa Kine Relógio Clocka Relógio Clocka Relógio Clocka Relógio Clocka Interruptor Lysbrüter Interruptor Lysbrüter Interruptor Lysbrüter Interruptor Lysbrüter Scenarium Bilda Scenarium Bilda Scenarium Bilda Scenarium Bilda Tapete Tapa Tapete Tapa Tapete Tapa Tapete Tapa Mesa Bur Mesa Bur Tia Tonta Tia Tonta Tia Tonta Tia Tonta Sobrançalha Sobransalha Ien Burin Pijamas 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 Telefone 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 Fuxa Kine Fuxa Kine Relógio Kloca Relógio Kloca Interruptor Luz bruter Interruptor Luz bruter Cenário Bilda Cenário Bilda Tapete Tapa Tapete Tapa Mesa Bur Mesa Bur Tia Tonta Tia Tonta Sobrancelha Öyen Sobrancelha Öyen Burin Pijamas 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 Telefone 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 Primo Feter Primo 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 Feter Primo 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 Priter por visão por visão por visão por visão por visão por visão Bele Pegue Bele Vele Star Inlhes Vele Star Inlhes Vele Star Inlhes Vele Star Inlhes Correia Stul Cadeira Stul Cadeira Stul Cadeira Stul Maconha Grita Maconha Grita Maconha Grita Maconha Grita Dvolta Tillbaka Dvolta Tillbaka Dvolta Tillbaka Dvolta Tillbaka Boka Mun Boka Mun Boka Mun Men Boca Men Coração Iarta Coração Iarta Coração Iarta Coração Iarta Primo Feder Primo Feder Televisão Fjernshin Televisão Fjernshin Mim 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 Pared Veg Pared Veg Vela Starin Vela Starin Luz Cadeira Stol Cadeira Stol Maconha Grita Grita Maconha Grita De volta Tilbaca De volta Tilbaca Boca Men Boca Men Coração Iarta Coração Iarta Pauzinhos Spisa Pinder Pauzinhos Spisa Pinder Pauzinhos Pauzinhos Spisa Pinder COPUM COPE COBERTOR TAPA COBERTOR TAPA COBERTOR TAPA COBERTOR Tapa País Foreldra País Foreldra País Foreldra País Foreldra Calça Buxer Calça Buxer Calça Búxer Calça Búxer Faca Knive Faca Knive Faca Knive Faca Knive Guardenap Serviet Guardenap Serviet Guardenap Serviet Guardenap Serviet Fita Bonn Fita Bonn Fita Bonn Fita Bonn Plaka Talerken Plaka Talerken Plaka Talerken Plaka Talerken Colher Che Colher Che Colher Che Colher Che Pauzinhos Pauzinhos Spice Pinder Pauzinhos Spice Pinder Copo 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 Cobertor Tapa Cobertor Tapa País País Fereldra País Fereldra Calça Búxer Calça Búxer Faca Knive Faca Knive Guarden 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 Serviet Serviet Fita Fita Bonn Fita Bonn Plaka Talerken Plaka Talerken Colher Che, colher, che, portão, put, portão, put, portão, put, portão, put, cinto, belta, cinto, belta, cinto, belta, cinto, belta, tigela, bola, tigela, bola, tigela, bola, chaleira, chela, chaleira, chela, chaleira, chela, chela, chelaira, chela, forno, stekeovn, forno, stekeovn, forno, stekeovn, chaleira, 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 chaleira Pia Cinque Guarda-chuva Parapli Guarda-chuva Parapli Guarda-chuva Parapli Guarda-chuva Parapli Cachecol Charf Cachecol Charf Cachecol Charf Cachecol Charf Cama Sem Cama Sem Cama Sem Cama Sem Portão Put Portão Put Sinto Sinto Belta Sinto Belta Tijela Bola Tijela Bola Chele 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 Forno Stekeoven Forno Stekeoven Jeladeira Kjøleskap Jeladeira Kjøleskap Pia Sínquia Pia Sínquia Guarda-chuva Parapli Guarda-chuva Parapli Cachecol Charfe Cachecol Charfe Cama Sem Cama Sínquia Dét Talk Dét Talk Dét Dét Talk Pint Come Pint Come Pint Come Pint Come Gravata Schlips Gravata Schlips Gravata Schlips Gravata Schlips Pai For Pai For For Pai For Pai For Toada Roncla Toada Roncla Toada Roncla Toada Roncla Dominaria Lampa Dominaria Lampa Dominaria Lampe Dominaria Lampe Trefseiro Puta Trefseiro Puta Trefseiro Puta Trefseiro Puta Folha Ark Folha Ark Folha Ark Folha Ark Stent Hylle Stent Hylle Stent Hylle Stent Hylle Peit Brist Peit Brist Peit Brist Peit Brist Tett Tak Teto Toque Pente Com Pente Com Gravata Schlips Gravata Schlips Pei 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 Far Toade Honkle Toade Honkle Dominarie Lampe Dominarie Lampe Traf Und рать Con Milit Mi Hylle Shtente Hylle Peit Dryst Peit Dryst Vébinete Kabinete Vébinete Kabinete Vébinete Bibinete Vébinete Kabinete Espelho Estrada Vai, estrada, vai, estrada, vai, estrada, vai, escala, 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 escala. Skala Show Gulv Show Gulv Show Gulv Show Gulv Joalieria Smykgebutique Joalieria Smykgebutique Joalieria Smykgebutique Joalieria Smykgebutique Tekste Kpanne Tekste Kpanne Tekste Kpanne Tekste Kpanne Sibonet Soppe Sibonet Soppe Sibonet Soppe Sibonet Soppe Escova dental Tombirsta Escova dental Tombirsta Escova dental Tombirsta Escova dental Tombirsta Keishu Hawke Queixo Háque Queixo Háque Queixo Háque Gabinete Cabinete Gabinete Cabinete Espelho Speil Espelho Speil Strava Vai Strava Vai Escala 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 Chão Gölv Chão Gölv Joalheria Smickebutik Joalheria Smickebutik Texta Pana Texta Pana Sibonete Sopa Sibonete Sopa Escova Dental Tonburster Escova Dental Tonburster Queixo Háque Queixo Háque Fígado Lever Fígado Lever Fígado Lever Fígado Lever Basia Bexta Trim Tancrém Basia Dental Tancrém Basia Dental Tancrém Fru de Fru de Fruite 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 Stomel Mague Stomel Mague Stomel Mague Stomel Mague Porão, chalher, porão, chalher, porão, chalher. Mesã, éple, mesã, éple, mesã, éple, mesã, éple. Jokia, 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 jokia. Jokia, 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 jokia corpo, crope, coxa, lor, coxa, lor, coxa, lor, coxa, lor, fígado, laver, pasta de dentes, tan creme, fruta, fructe, estômago, mage, estômago, mage, purão, chalere, purão, chalere, meçã, epla, juquita, joquita, 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 gavita, scuf, gavita, scuf, corp, 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 coxa, lor, coxa, lor, pumão, longa, cobertura, toque, cobertura, toque, cobertura, toque, cobertura, toque, cobertura, toque, braço, vepna, braço, vepna, braço, vepna, limão, citrún, limão, citrún, limão, citrún, limão, citrún, limão, citrún, morango, jorber, morango, jorber, morango, jorber, melancia, vammel e oän, melancia, vammel e on, melancia, vammel e oän, rapolho, kol, repolho, kol, Col. Repolho. Col. Senora. Gullerot. Senora. Gullerot. Senora. Gullerot. Senora. Gullerot. Sol. 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 Gullerot. Ervilha Art Pumão Lunga Pumão Lunga Cobertura Toque Cobertura Toque Braço Vepna Braço Vepna Limão Citrône Limão Citrône Morango Jorba Morango Jorba Melancia Vamelhoun Melancia Vamelhoun Repolho Coel Repolho Coel Cenoura Gulerot Cenoura Gulerot Cebola Leuque Cebola Leuque Ervilha Arte Ervilha Arte Batata Potete Batata Potete Batata Batata Potete Comida Malt Comida Malt Comida Malt Comida Malt Pão Brê Pão Brê Pão Pão Brê Bolo Bolo Cáquia Bolo Cáquia Bolo Bolo Cáquia 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 Xulating X Cox Xvi X honey X wins Xux Xvlifting Leite Melk Leite Melk Leite Melk Leite Melk Torta Pai Torta Pai Torta Pai Torta Pai Sanduíche Smerbra Sanduíche Smerbra Sanduíche Smerbra Batata Potete Batata Potete Comida Malte Comida Malte Pão Brê Pão Brê Bolo Cáquia Bolo Cáquia Dós Súquitei Dós Súquitei Queijo Oste 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 Frango Schyling Frango Schyling Leite Melk Leite Melk Torta Pie Torta Pie Sanduíche Smurbra Sanduíche Smurbra Beef 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 Agua Vann Agua Vann Agua Vann Agua Vann Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Corpo de Bombeir Brandstation Webs Brandstation Brandstation Marcao Marcao Marked Marked Mercado Gis Kret Polítibetente Polítibetente Policial Polítibetente Policial Polítibetente Agência dos Correios Poste Contour 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 Rua Gota Rua Goa Metro Biff Biff Bif, 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 água, van, água, van, fábrica, 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 Corpo de bombeiro, brandstasjon, mercado, market, mercado, market, gis, kret, gis, kret, Policial, Politi Betiente, Policial, Politi Betiente, Agência dos Correios, Postcontor, Rua, Gata, Rua, Gata, Metro, Undergrønnsban, Metro, Undergrønnsban, Teatro, Teater, Teatro, 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 Smafro, Trafiklys, Smafro, Trafiklys, Smafro, Trafiklys, Smafro, Trafiklys, Rame, Gress, Rame, Gress, Rame, Gress, Rame, Gress, Rame, Gress, Heida Kulina Heida Kulina Heida Kulina Heida Ilha Lei Ilha Lei Ilha Lei Ilha Lei Lago Inche Lago Inche Lago Inche Lago Inche Montanha Fjell Montanha Fjell Montanha Fjell Montanha Fjell Pomar Fructaga Pomar Fructaga Pomar Fructaga Pomar Fructaga Lagoa Damm Lagoa Damm Lagoa Damm Lagoa Damm Arky Arky Rys Røynbue Arky Rys Røynbue Arky Rys Røynbue Teatru Teatro 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 Smafro Trafikklys Smafro Trafikklys Grame Grês Grame Grês Colina Høyda Colina Høyda Ilha Øy Ilha Øy Lago Inche Lago Inche Montanha Fjell Montanha Fjell Mar Fjuktage Mar Fjuktage Lagoa Dam Lagoa Dam Arkyrish Rainbue Arkyrish Rainbue Mar Hav Mar Hav Mar Hav Mar Hav Seu Timmel Seu Timmel Seu Timmel Seu Timmel Estação Stachon Estação Stachon Estação Stachon Estação Stachon Corrente Stram Corrente Stram Corrent Strøm Val Dal Val Dal Val Dal Val Dal On the Bölge On the Bölge On the Bölge On the Bölge Skåle 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 Transport Transporter Transport Transporte. 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 Avião. Fly. Avião. Fly. Avião. Fly. Avião. Fly. Balão 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 Mar Hav Mar Hav Seu Himmel Estação 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 Corrente Ström Corrente Ström Bal 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 Onda Bölge Onda Bölge Escola 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 Transporte 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 Avião 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 Fli Balão 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 Navio Sheep Neviu Sheep Neviu Sheep Neviu Sheep Veia Bukte Veia Bukte Veia Bukte Veia Bukte Ponce Drew Ponce Drew Ponce Drew Ponce Drew Nuvei She Nuvei She Nuvei She Nuvei She Floresta Skug Floresta Skug Floresta Skug Floresta Skug Port Porto Havn Porto Havn Porto Havn Porto Havn Barco Bot Barco Bot Barco Bot Barco Bot Onibus Onibus Bus Onibus Bus Onibus Bus Onibus Carro Bill 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 Carro Bill Carro Bill Helicopter 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 New View Ship New View Ship Bahia Bukte Bahia Bukte Ponte Bru Ponte Bru Nuvem Chi Nuvem Chi Floresta Skog Porto Hovn Porto Hovn Barco Bote Barco Bote Ônibus Bus Ônibus Bus Carro Bil Carro Bil Helicópter 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 Motocicleta 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 Naave espacial Nave espacial Submarino Unirvanse bot Submarino Unirvanse bot Submarino Unirvanse bot Submarino Unirvanse bot Tre Tog Tre Tog Tre Tog Tre Tog Kømniau Lastebil Kømniau Lastebil Kømniau Lastebil Kømniau Lastebil Cadere de rådes Rullestol Cadere de rådes Rullestol Cadere de rådes Rullestol Cadere de rådes Rullestol Aeroport Flyplassen Aeroport Fl плassen Aeroport Flieplassen Aeroport Fliplassen V praje Strand V praje Strand V praje Strand V praje Strand caverna 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 pinhasco pinhasco motocicleta nave espacial nave espacial submarino treino tren camion 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 caverna, hula, penhasco, clipe, entrada, engong, entrada, engong, entrada, engong, entrada, engong, ginásio, gymnástic sal, biblioteca, 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 biblioteca. Con Milho Con Milho Con Peppino Agulhk Peppino Agulhk Peppino Agulhk Peppino Agulhk Campo Felt Campo Felt Campo Felt Campo Felt Alface Salote Alface Salote Alface Salote Alface Salote Abóbora Grescar Abóbora Grescar Abóbora Grescar Abóbora Grescar Tomate Tomalt Tomate 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 Tomalt Entrada Engang Entrada Engang Ginásio Gymnastique Sol Biblioteca Biblioteca Aip Celery Milho Con Milho Corn Pepino Agurque Pepino Agurque Campo Felt Campo Felt Alface Salate Alface Salate Abóbora Gressgar Abóbora Gressgar Tomat 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 Ova Ova Vrua Ova Vrua Ova Vrua Oranja 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 Laranja Laranja Oroncha Laranja Oroncha Pera Para Pera Para Pera Para Pera Para Abacaxi Ananas Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi Ananas Cerveja, elle, cerveja, elle, cerveja, elle, cerveja, elle, mentaiga, smer, mentaiga, smer, mentaiga, smer, mentaiga. Smör Café Koffe Café Koffe Café Koffe Café Koffe Sorvit Iscrem Sorvit Iscrem Sorvit Iscrem Sorvit Iscrem Salava Salat Salava 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 Salat Refrigerante Bruce Refrigerante Bruce Refrigerante Bruce Refrigerante Bruce Uva Brua Uva Brua Laranja Oranja 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 Pera Para Pera Para Abacaxi Ananas Abacaxi Ananas Cerveja Cerveja Øl Cerveja Øl Manteiga Smör Manteiga Smör Café Koffe Café Koffe Sorvit Sorvit Ease Creme Sorvit Ease Creme Salava Salat Salava Salat Salat Refrigerante Bruce Refrigerante Bruce Sopa Supe Sopa 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 Spageti 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 Spagueti Té 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 Vinho 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 Igreja Kirka Igreja Kirka Igreja Kirka Igreja Kirka Farmacia Apotek Farmacia Apoteque Farmacia Apoteque Farmacia Apoteque Loja de Departamento Escritório Estacionamento Parquerings Plus Estacionamento Parquerings Plus Estacionamento Parquerings Plus Estacionamento Parquerings Plus Ónibus Escolar School Bus Ónibus Escolar School Bus Ónibus Escolar School Bus Ónibus Escolar School Bus Sopa Supa Sopa Supe Spaghet Spaghetti Spaghet Spaghetti Chá Té Chá Té Vinho 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 Igreja Circa Igreja Circa Farmacia Apotec Farmacia Apotec Loja de departamento Shopper Center Loja de departamento Shopper Center Escritório Contour Estacionamento Parkeringsplatz Estacionamento Parkeringsplatz Onibus Escolar Skolebus Onibus Escolar Skolebus Piscina Svømmebasseng Piscina Svømmebasseng Piscina Svømmebasseng Piscina Svømmebasseng Balanço Svinhe Balanço Svinhe Balanço Svinhe Sala de aula Clássirumme Sala de aula Clássirumme Sala de aula Clássirumme Sala de aula Clássirumme Quadro Negro Livro Book Mapa Cote Mapa Cote Mapa Cote Mapa Cote Casa de fazenda Våningshus Casa de fazenda Våningshus Casa de fazenda Våningshus Casa de fazenda Våningshus Professor Lærer Professor Lærer Professor Lærer Professor Lærer Livro didaticum Læreboke Livro didaticum Læreboke Livro didaticum Læreboke Livro didaticum Læreboke Gist sera Fargestift Gistesera Fargestift Gistesera Fargestift Gistesera Fargestift Piscina Svemmebosseng Piscina Svemmebosseng Balanço Svinha Balanço Svinha Sala de aula Clássiroma Sala de aula Clássiroma Quadro negro Tavla Quadro negro Tavla Livro Book Livro Book Mapa Corte Mapa Corte Casa de fazenda Wohningshus Casa de fazenda Wohningshus Professor Lærer Professor Lærer Livro didático Lærebuk Livro didático Lærebuk Gistesera Fargestift Fargestift Gistesera Fargestift Apagador Mesclar Apagador Mesclar Apagador Apagador Mesclar Caderno Notice book Caderno Notice book Caderno Notice book Caderno Notice book Pintura Malling Pintura Malling Pintura Malling Pintura Maling Papir Caneta Pen 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 Lapis Bliant Lapis Bliant Lapis Bliant Régua Résker Régua Résker Régua Résker 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 Tesouras Sox Tesouras Sox Tesouras Sox Tesouras Sox Urso Bjorn Urso Bjorn Urso Bjorn Urso Bjorn Camelo Camel Camelo Camel Camelo 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 Camel Apagador Viscular Apagador Viscular Caderno Noticebook Caderno Noticebook Pintura Malling Pintura Malling Papel Papir 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 Caneta Pen Caneta Pen Lápis Bliant Lápis Bliant Régua Régua Rásker Régua Rásker Tesouras Sox Tesouras Sox Urso Bjorn Urso Bjorn Camel 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 Viado 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 Jort Jufant Elefant Jufant Elefant Elefant Jufant Elefant Repose Rev Repose Rev Repose Rev Repose Rev Rio Elf Rio Elf Rio Elf Rio Elf Girafa Xerof Girafa Xerof Girafa Xerof Girafa Xerof Hipopotamu Floodrest Hipopotamu Floodrest Hipopotamu Floodrest Hipopotamu Floodrest Kanguru Kangув Kangaroo 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 Yang Loven Peão Leuva Lagarto Águila Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Cafeteria Vi har Gjort Vi har Gjort Elefant 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 Elefante Reposa Reve Reposa Reve Rio Elve Rio Elve Girafa 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 Hipopótamo Floodest Hipopótamo Floodest Kangaroo 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 Peão Löwe Peão Löwe Lagarto Ögla Lagarto Ögla Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Macaco Opa Macaco Opa Macaco Opa Macaco Opa Lê Slisar Lesbilda Slisar Lêsebilda Slisar Lêsebilda Lêsebilda Ping Pingvín 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 Rhinoceronte Serpente Serpente Fazenda Tartaruga Tartaruga Lobo Lobo Toru Uxa Toru Uxa Toru Uxa Toru Uxa Gato Cat Gato Cat Gato Cat Gato Cat Mecaco Oba Deslizar Lispelda Deslizar Lispelda Ping Pingvín Pingvín Rhinoceronte Nessun Rhinoceronte Nessun Serpente Slonha Serpente Slonha Fazenda Gour Fazenda Gour Tartaruga Chilponda Tartaruga Chilponda Lobo Ulve Tore Tore Uxa Tore Uxa Gato Cat Gato Cat Vaca Cu Vaca, tu, vaca, tu, vaca, tu, cao, hun, cao, hun, cao, hun, cao, hun. Ajenom, esel, ajenom, esel, patr, hun, patr, hun, patr, hun, patr, hun, patr, hun, patr. Ajenom, agricultor, bum, na, agricultor, bum, na, agricultor, bum, na. Røn, tråsk, røn, tråsk, røn, tråsk. Bode, yæt, bode, yæt, bode, yæt. Røn, 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 hern, røn, ravn. Castel Cavalo Castel 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 Retinham Cartunha Retinham Cartunha Retinham Cartunha Vatinho Cortunha Vaca Tu Vaca Tu Cão Rune Cão Rune Asno Essel Asno Essel Pato Am Pato Am Agricultor Bumna Agricultor Bumna Rã Trosque Rã Trosque Bode Yeite Bode Galinha Galinha Rã Galinha Rã Cavalo Heste Cavalo Heste Gatinho Cortunha Gatinho Cortunha Rato Muz Rato Muz Rato Muz Rato Muz Porco Gris Porco Gris Porco Gris Porco Gris Coelho Conin Coelho Conin Coelho Conin Coelho Conin Ovalha Ovalha Saú Ovalha Saú Ovalha Saú Saú Brú Turquia Galum Kuk Galum Kuk Galum Kuk Galum Kuk Bestao Flagermus Bestao Flagermus Bestao Flagermus Bestao Flagermus Korvo Kråke Korvo Kråke Korvo Kråke Corvo Croca Águia Ön Águia Ön Águia Ön Águia Ön Curuza Ugla Curuza Ugla Coruja Ugla Coruja Ugla Rato Mousse Rato Mousse Porco Gris Porco Gris Coelho Canine Coelho Conine Ovelha Sao Ovelha Sao Peru Turquia Peru Turquia Galo Cuque Galo Cuque Bestau Flagermus Bestau Flagermus Corvo Croca Corvo Croca Águia 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 Øn Coruja Coruja Øgla Coruja Øgla Tapagaio Papagaya Tapagaio Papagaya Tapagaio Papagaya Tapagaio Papagaya Papagaya Spölde, berdal Spölde, berdal Spölde, berdal Spölde, cisne Suana Andorinha Svelde Endorinha Svenge Endorinha Svenge Endorinha Svenge Pikipau Hockey-spet Pikipau Hockey-spet Pikipau Hockey-spet Pikipau Hockey's pet Fakao Hauk Fakao Hauk Fakao Hauk Fakao Hauk Ninho Redda Ninho Redda Ninho Redda Ninho Redda Pombo Dua Pombo Dua Pombo Dua Pombo Dua Congelando Fruising Congelando Fruising Congelando Fruising Congelando Fruising Formiga Mour Formiga Mour Formiga Mour Pappagaio Pappagaia Predal Spulv Predal Spulv Cisne Svane Cisne Svane Endorinha Svelge Endorinha Svei Svei Pika Pau Hockispet Pika Pau Hockispet Pika Pau Fakao Haug Fakao Haug Ninho Redda Ninho Redda Pombo Pombo Dua Pombo Pombo Dua Congelando Fruising Congelando Fruising Fruising Formiga Mour Formiga Mour Mour Borboleta Sommerfugle Borboleta Sommerfugle Borboleta Sommerfugle Borboleta Sommerfugle Nyake Maitemark Mnhoca Maitemarque Mnhoca Maitemarque Cachanhoto Gresshopa Cachanhoto 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 Gresshopa Cachanhoto Cachanhoto Gresshopper Cracol Snile Cracol Snile Cracol Snile Cracol Snile Aranha Eddercop Aranha Eddercop Aranha Eddercop Aranha Eddercop Foca Tätning Foca Tätning Foca Tätning Foca Tätning Tubarão Rói Tubarão Rói Tubarão Rói Tubarão Rói Balaia Vol Balaia Vol Balaia Vol Balaia Vol S S S Frão Kroquius S Frão Kroquius S Frão Kroquius S Kroquius Lírio Lyriu Líria 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 Borblete Sommervul Borblete Sommerful Mnjaka Meitemark Meitemark Crafanhoto Gresshoppe Crafanhoto Gresshoppe Cracol Sneil Cracol Sneil Aranha Edderkop Aranha Edderkop Foca Tätning Foca Tätning Tubarão Rai Tubarão Rai Balaia Val Balaia Val Acifrão Crúcus Acifrão Crúcus Lírio Líria Lírio Líria Tulipa Tulipan Tulipa Tulipan Tulipa Tulipan 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 Tonete Fiolete Tonete Fiolete Tonete Fiolete Tonete Fiolete Spasso Room Spasso Room Espaço Room Espaço Room Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Rumwesen Cometa Comet Cometa Comet Cometa Comet Cometa Comet Terra Yur Terra Yur Terra Yur Terra Yur Lue Mona Lue Mona Lue Mona Lue Mona I forget Rocket 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 Estrela 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 Do Sul Do Sul Do Sul 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 Tulipa 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 Tulipan Toilete Fiolete Toilete Fiolete Espaço Room Espaço Room Estrangeiro Room Vesen Estrangeiro Room Vesen Cometa Comete 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 Terra Jure Terra Jure Lua Måne Lua Måne Afroget Raket Afroget Raket Estrela 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 D. Sul. Clima. Var. Clima. Var. Clima. Var. Clima. Var. Nublado. Nublado. Frio. Clima. Lugal. Cule. Lugal. Cule. Lugal. Cule. Lugal. Cule. Lugal. Mublado. Tóquita. Quente. Warm. Quente. Warm. Quente. Warm. Quente. Warm. Relâmpago, Linn. Relâmpago, Linn. Chevoso, Traine. Chevoso, Traine. Tormentoso, Storm. Tormentoso, Storm. Tormentoso, Storm. Ensolarado, Sulfield. Ensolarado, Sulfield. Ensolarado, Sulfield. Clima. Var. Clima. Var. Nublado. Chiet. Nublado. Chiet. Friu. Cal. Friu. Cal. Legal. Kul. Legal. Kul. Nebuloso. Tókete. Nebuloso. Tókete. Kente. Varmte. Kente. Varmte. Relâmpago. Linn. Relâmpago. Linn. Chevoso. Linn. Chevoso. Linn. Tormentoso. Storm. Tormentoso. Storm. Ensolarado. Sulfild Ensolarado Sulfild Caloroso Warm Caloroso Warm Caloroso Warm Caloroso Warm Mês Monte Mês Monte Mês Monte Mês Monte Janeiro Januar Janeiro Januar Janeiro Januar Janeiro Januar Fevereiro Febroir Fevereiro Febroor Fevereiro Febroor Fevereiro Febroor Março Mós Março Mós Março Mós Março Mós Abril 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 Maio Con Maio Con Maio Con Maio Con Junho 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 Judo julho agosto agosto quiloso warm mês monte mês monte janeiro janeiro fevereiro februar februar março 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 abril 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 maio con maio con junho 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 julho 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 agosto 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 septembro 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 outubro october novembro 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 dezembro december dezembro december Dezembro Via Dag Semana Domingo Sanda Domingo Sanda Domingo Sanda Domingo Sanda Dings Deftag Dings Deftag Dings Deftag Deftag Dings Deftag Quartef innerhalb C. David Quartefarte Quarta-feira Quinta-feira 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 Setembro Setembro Outubro Novembro Dezembro 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 Via Dag Via Dag Semene Uke Semene Uke Domingo Søndag Domingo Søndag Teres Tirsdag Teres Tirsdag Quarta-feira Onesdag Quarta-feira Onesdag Quinta-feira Toresdag Sexta-feira Torsdag Sexta-feira Freda Sexta-feira Freda Sexta-feira Freda Sábado, Lörda Primavera, Vór Primavera, Vór Verão, Sommer, Verão Outono, Fala Outono, Fala Outono, Fala Outono, Fala Inverno Winter Inverno Winter Inverno Winter Inverno Winter Ganso Goz Ganso Goz Goz Ganso Goz Gans Goss Futebol Football Futebol 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 Balei Balet Balei Balet Balei Balet Balei Balet Pescaria Fisca Pescaria Fisca Pescaria Pescaria Fisca Sexta-feira Freda Sexta-feira Freda Sábado Lørdag Sábado Lørdag Primavera Vår Primavera Vår Verão Sommer Vår 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 Em Vår Vår Sexta-feil Fisca Tênis de mesa Bordanes Tênis de mesa Bordanes Tênis de mesa Bordanes Tênis de mesa Bordanes Netasau Sv. Öme Tilde Puslíkes Peintrun 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 Blokkera Kvadra Blokkera Kvadra Blokkera Kvadra Blokkera Vaneka Dukka Vaneka Dukka Vaneka Dukka Vaneka Dukka Luva Hånske Luva Hånske Luva Hånske Luva Hånske Lærkorda Höppetau Håptetau Lærkorda 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 Håptetau Lærkorda Hoppedau Håptetau Pipe Drage Pipa Droga Evala Bier Cofinho Delfin Coro 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 Cor Tennis de mesa Bordanes Tennis de mesa Bordanes Nettação Basque Quatro Quatro Locker Guadra Blocker Tolar corda, roupetau, pipa, draga, abelha, bia, abelha, bia, cofinho, delfin, cofinho, delfin, cor, 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 kondutor, dirigent, condutor, dirigent, condutor, dirigent, Condutor Dirigente Bateria Trummer Bateria Trummer Bateria Trummer Bateria Trummer Violão Guitar Violão Guitar Violão Guitar Violão Guitar Triângulo 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 Trombeta Trompete Violino Fiolin Violino Fiolin Violino Violino Fiolin Violino Fiolin Xilofon 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 Etor Skuespiller Etor Skuespiller Etor Skuespiller Etor Skuespiller Etriis Skuespillerinna Etriis Skuespillerinna Etriis Skuespillerinna Etriis Skuespillerinna Arquiteto Arquitekt Arquiteto Arquitekt Arquiteto Arquitekt 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 Condutor Dirigent Condutor Dirigent Batteria Trommer Batteria Trommer Violão Guitar Violão Guitar Triângulo 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 Trombeta Trompete Trombeta Trompete Violino Fioline Violino Fioline Silofone 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 Ator Skuespiller Es 인터� Atis Skuespiller Atis Atis Skuespiller Arkitekt Arkitekt Arquitect Artista Kunstner Artista Kunstner Artista Kunstner Artista Kunstner Carpintero Snecker Carpintero Snecker Carpintero Snecker Carpinteiro Sneccer One egg de neve Snêman 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 Gigante Kjempe Gigante Kjempe Chjempe Gigante Kjempe Compositor Componiste Componiste Compositor Componiste Compositor Componiste Cozinhar Coque cozinhar coq cozinhar dancerino dancer dancerino dancer dancerino Dentista 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 Primeiro First Artista Kunstner Karpintar Snecker Karpinteiro Snecker One egg de neve Snøman One egg de neve Snøman Gigant Kjempe Gigant Kjempe Kompositor Komponist Komponist Cozinhar Coque Cozinhar Coque Dancerino Dancer Dancerino Dancer Dentista Tannlege Dentista Tannlege Médico Doktor Médico Doktor Primeiro First Primeiro First Second 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 terceiro quinto 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 brannmann pescador fisker pescador fisker pescador fisker pescador fisker pescador 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 Dome, juiz, dome, segundo, secund, secund, terceiro, fredda, terceiro, fredda, quinto, femta, quinto, femta, todo, riel, todo, riel, motorista, chofer, motorista, chofer, engenheiro, 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 bombeiro, branman, bombeiro, branman, pescador, fisker, pescador, fisker, morcearia, köpman, mosieria, köpman, juiz, dome, juiz, dome, advogad, 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 advogad Mágico Tryllegunstner Mágico Tryllegunstner Mágico Tryllegunstner Mágico Tryllegunstner Modelo 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 Múdel Músico Músiker Músico Músiker Músico Músiker Músico Músiker Enfermeira Sique player Enfermeira Sique player Enfermeira Sique player Enfermeira Sique player Fotógrafo 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 Piloto Pilote Piloto PILOT CARTAIRO CARTAIRO SOLGAV 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 ESTUDIOSO 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 ADVOGAD ADVOCATE ADVOGAD ADVOCATE MÁGICO TRÜLE GUNSTNER MÁGICO TRÜLE GUNSTNER MODEL 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 MÚSICO 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 INFERMEIRA 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 FOTÓGRAFU FOTÓGRAFO 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 PILOTO 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 CARTEIRO POSTBUD CARTEIRO POSTBUD SOLGAD 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 ESTUDIOSO LARD ESTUDIOSO LARD CIENTISTA FOSKER CIENTISTA FOSKER CIENTISTA FOSKER SECRETÁRIO 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 CANTODO SÃO MIR CANTODO SÃO MIR Cantor Salmer Cantor Salmer Alfaiate Skrader Alfaiate Skrader Alfaiate Skrader Alfaiate Skrader Violinista Fioliniste Violinista Fiolinist Violinista Fiolinista Violinista Fiolinist Gerson Kellner Gerson Kellner Gerson Kellner Gerson Kellner Gersonet Servitor Travajador Arbaidr Travajador Arbaidr Travajador Arbaidr Travajador Arbaidr Prett Svart Prett Svart Prett Svart Prett Svart Azul Blå Azul Blå Azul Blå Cientista Fosker Cientista Fosker Secretário Secretar 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 Cantor Samir Cantor Samir Alfejate Alfejate Scredder Alfejate Scredder Violinista Fiolinist Violinista Fiolinist Gerson Kellner Kellner Gerson Kellner Garçonete Servitor Servitor Garçonete Servitor Travajador Arbaidr Travajador Arbaidr Preto Preto Svart Preto Svart Svart Azul Blå Azul Blå Castanho Brun Brun Castanho Brun Castanho Brun Castanho Brun Guld Cinzento Grå Cinzento Grå Cinzento Grå Cinzento Grå Verde Grønn Verde Grønn Verde Grønn Verde Grønn Røse Rosa Røse Røse Rosa Røse Rosa Røse Lilla Røse Lilla Røse Lilla Rocha Lilla Røse Vermeil Vurmel Rød Vermeil Rød Vermeil Rød Vermeil Rød Rød Brankum V consiste Brankum Vite Brânco Vite Brânco Vite Amérealo Gül Amérealo Gül Amérealo Gül Amérealo Gül Circul 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 Castanho Brân Castanho Brân Oro Gül Oro Gül Cinzento Grå Cinzento Grå Verde Grønn Verde Grønn Rosa 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 Rocha Lila Rocha Lila Vermelho Rød Vermelho Rød Brânco Vite Brânco Vite Amérealo Amérealo Gül Gül Círcul 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 Diamante Pyrámide Piramida 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 Esfera Esfera Ponto Angulo Centro 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 Altura Reida Altura Reida Altura Reida Altura Reida Profundidade Dibda Profundidade Dibda Profundidade Dibda Profundidade Dibda Largura Bredda Largura Bredda Largura Bredda Metvo Moler Metvo Moler Metvo Moler Metvo Moler Diamant 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 Piramide Piramide Piramida Piramida Esfera 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 Ponto 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 Ângulo Ângulo Vincel Ângulo Vincel Centro Centro. Centro. Altura. Reuda. Altura. Reuda. Profundidade. Dibda. Profundidade. Dibda. Largura. Bredda. Largura. Bredda. Metvô. Mouler. Metvô. Mouler. Polgada. Tomas. Polgada. Tomas. Polgada. Tomas. Polgada. Tomas. Pés. Fator. Pés. Fator. Pés. Fator. Pés. Fator. Romancista. Forfotter. Romancista. Forfotter. Romancista. Forfotter. Mil. 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 Kilo Onça 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 Livre Pünn Livre Pünn Livre Pünn Livre Pünn En 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 Dois To Dois To Dois To Dois Dois Três трês Três 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 Polgada Tomas 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 Pés, fater, romancista, farfotter, milha, milha, milh, milh, quilograma, chilo, Kilograma, kilo, onsa, unsa, 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 libra, punn, un, 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 doi, Tu, dois, tu, três, tre, três, tre, quatro, fira, quatro, fira, quatro, fira, quatro, Cinco, fã, cinco, fã, cinco, fã, cinco, fã, seis, sex, seis, sex, seis, Seis, sex, seis, sex, oito, otta, oito, otta, oito, otta, nove, ni, nove, ni, Nov, ni, nove, ni, nove, ni, this, tia, this, tia, this, tia, this, tia, metad, Enhal, metade, enhal, metade, enhal, metade, enhal, metade, enhal, trimestre, fiaradel, trimestre, fiaradel, trimestre, fiaradel, trimestre, Dê-l, sei, et hundre, sei, et hundre, sei, et hundre, mil, et tusen, mil, et tusen, mil, et tusen, mil. Et tusen, quatro, fira, quatro, fira, cinco, femme, cinco, femme, seis, sex, seis, sex, oito, otta, Oito, otta, nove, ni, nove, ni, dez, ti, dez, ti, metade, enhal, metade, enhal, Trimestre, fjerdedel, trimestre, fjerdedel, sei, et hundre, sei, et hundre, mil, et tusen, mil, et tusen, Dez, mil, te tusen, tens, mil, et tusen, trempe, tied, tempo, tied, trempe, tied, tempe, tied, tempo, tied, соответzion, Tid Prata Seul Prata Seul Prata Seul Prata Seul Vir Se Vir Se Vir Se Cé Minuto 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 Hora Cima Hora Cima Ára Time Ára Time Mínge Món Mínge Món Mínge Món Mínge Món Tard Ettermiddag Tard Ettermiddag Tarde Ettermiddag Tarde Ettermiddag Noite Norte Noite Norte Noite Norte Noite Norte Dragão Drage Dragão 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 Dez Mil Tiotusen Tietusen Tempo Tid Tempo Tid Prata Seul Prata Seul Ver C'est Ver C'est Minuto Minute Minuto Minut Áre Time Áre Time Minge Morgen Minge Morgen Terd Ettermiddag Terd Ettermiddag Noit Natt Noit Not Dragão 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 Fantasma 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 Spirkels Mamei Mama 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 Unicornio Vem 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 Vempeer 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 Vampiro 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 Vampyr Bruxa Hex Bruxa Hex Bruxa Hex Emoção Emoção Falsa Emoção Falsa Emoção Falsa Red 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 Diner delayed Red 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 Unerholt Divertido Unerholt Bravo Sente Bravo Sente Bravo Sente Bravo Sente Alegre Munter Alegre Munter Alegre Munter Alegre Munter Fantasma Spokelsa Fantasma Spokelsa Mamãe 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 Unicórnio 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 Vampiro 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 Bruxa Hex Bruxa Hex Emoção Fölsa Emoção Fölsa Recioso Red Recioso Red Divertido Unerholt Divertido Unerholt Bravo 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 Sente Sente Bravo Sente Bravo Sente Alegre Munter 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 Deleitado Gló Deleitado Gló Desapontado Desapontado Sugfrade ам Desapontado Sugfrade Sugfrade Furioso Furioso Fletário Loco Gal Orgulhoso Stolt Orgulhoso Stolt Triste Lá e sai Triste Lá e sai Satisfeito Satisfeito Tímido Tímido Deleitado Gló Deleitado Gló Desapontado Scufa-te Desapontado Scufa-te Furioso Rásne Furioso Rásne Flís Lykkelig Flís Lykkelig Slitário Ensom Slitário Ensom Lóco Gal Lóco Gal Orgulhoso Stolt Orgulhoso Stolt Triste Lá e sai Triste Lá e sai Satisfeito Foneide Satisfeito Foneide Tímido Chenerte Surpreso Tímido Surpreso Overrasket Surpreso Overrasket Surpreso Surpreso Overrasket Suspeito. Me estenclei. Preocupado. Beximrete. Preocupado. Beximrete. Preocupado. Beximrete. Preocupado. Beximrete. Pausa. Gå i stykker. Pausa. Gå i stykker. Pausa. Gå i stykker. Gå i stykker. Lugas. Anrupp. Lugas. Anrupp. Lugas. Anrupp. Lugas. Anrupp. Transportar. Bare. Transportar. Bare. Transportar. Bare. Transportar. Bare. Pogas. O fange. Pogas. Og fange. Pogas. Og fange. Pogas. Og fange. abraço o homofámena abraço o homofámena abraço o homofámena abraço ontem one Aplaudir, clope, aplaudir, clope, aplaudir, clope, aplaudir, clope, escalar, clotra, escalar, clotra, escalar. Klatra Surpreso Overrasket Surpreso Overrasket Suspeit Mistenkele Suspeit Mistenkele Preocupado Bekymret Preocupado Bekymret Pausa Goesteker Pausa Goesteker Ligas Anrupe Ligas Anrupe Transportar Bara Transportar Bara Pugas Ofanga Pugas Ofanga Abraço Omfamna Abraço Omfamna Aplaudir Klap Aplaudir Klap Escalar Klotra Escalar Klotra Ansioso Engstle Ansioso Engstle Ansioso Engstle Ansioso Engstle Dirigir Dirigir Chöra Dirigir Chöra Dirigir Chöra Acertar Proofet Acertar Proofet Acertar Proofet Acertar Proofet Aguarde Rola Aguarde Rola Aguarde Rola Saltar Roupa Saltar Roupa Saltar Roupa Saltar Roupa Veja Se Veja Se Veja Se Olhe para Se Olhe para Se Olhe para Olhe para Se Vitória Seir Vitória Seir Vitória Seir Vitória Seir Nadar Swamma Nadar Swamma Nadar Swamma Nadar Swamma Leva Tô Leva Tô Leva Tô Leva Tô Ansioso Engstle Ansioso Engstle Dirigir Dirigir Chora Dirigir Chora Acertar Trofete Acertar Trofete Aguarde Rola Aguarde Rola Saltar Hoppe 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 Veja Se Veja Se Olhe para Se etter Olhe para Se etter Vitória Seir Vitória Seir Nadar Swamma Nadar Swamma Leva Tô Leva Tô Lançar Lançar Costa Lançar Costa Lançar Lançar Costa Tocar Tôt Tô 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 Tmals Shitten Sush Shitten Shitten Zuz Shitten Abre-e 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 Lávar Vosque Lávar Vosque Lávar Vosque Lávar Vosque Descásca Pscrella Descásca Pscrella Descásca Pscrella Descásca Pscrella Difícil Vanskelig Difícil Vanskelig Difícil Vanskelig Difícil Vanskelig Tak Spille Tak Spille Toque Spille Toque Spille Puxar Draw Puxar Draw Puxar Draw Puxar Draw Lanser 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 Kosta Toque 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 Sujar ители Sujen 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 Påla Spire ¡Opera! Open Abrir de laver Caminhar Go Caminhar Go Lavar Vosque Lavar Vosque Descasca Skrela Descasca Skrela Difícil Vanskele Difícil Vanskelig Tock Spille Tock Spille Puxar Dra Puxar Dra Empurrar Trykk Empurrar Trykk Empurrar Trykk Empurrar Trykk Kunkar Setta Kunkar Setta Kunkar Setta Kunkar Leza Leza Ler Leza Passeio Ri Passeio Ri Passeio Ri Passeio Ri Cor 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 Lepa Cor Cor Lepa Cor Cor Lepa Lepa Cussar Ranhau Ripa Cussar Cussar Arranhau Ripa Cussar Arranhau Ripa Cussar Arranhau Ripa Vejo Se Vejo Se Vejo Se Vejo Se Exposição Vissofram Exposição Vissofram Exposição Vissofram Exposição Vissofram Cantar Sinha Cantar Sinha Cantar Sinha Cantar Sinha Sentar Cita Sentar Cita Sentar Cita Sentar Cita Empurrar Truque Empurrar Truque Colocar Seta Colocar Seta Ler Leça Ler Leça Passeio Ri Passeio Ri Corre Lêpa Corre Lêpa Cussar Arranhão Rípa Cussar Arranhão Rípa Vejo Sé Vejo Sé Exposição Vissofram Exposição Vissofram Cantar Singa Cantar Singa Sentar Seta Sentar Seta Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Olhar fixamente Estira Olhar fixamente Estira Olhar fixamente. Se tira. Olhar fixamente. Se tira. Piscadela. Blunca. Piscadela. Blunca. Piscadela. Blunca. Escrever. Escreva. Escreva. Escrever. Escreva. Escrever. Escreva. Escrever. Escreva. Leve. Lisse. Leve. Lisse. Leve. Lisse. Leve. Lisse. Sombrio. Sombrio Murch Sombrio Murch Sombrio Murch Qui é tu? Stella Qui é tu? Stella Qui é tu? Stella Qui é tu? Stella perolento стоiana perolento stoiana perolento stoiana perolento stoiana novo ni novo ni novo Novo, ni, novo, ni, velho, gomel, velho, gomel, velho, gomel, dormir, sova, dormir, sova, olhar fixamente, estira, olhar fixamente, estira, pisca dela, blunca, pisca dela, blunca, escrever, escreva, escrever, escreva, leve, lis, leve, lis, sombrio, murk, sombrio, murk, quieto, stila, quieto, stila, perulento, stoiana, perulento, stoiana, novo, ni, novo, ni, velho, gomel, velho, gomel, afiado, scarp, afiado, scarp, afiado, scarp, maçante, chedli, maçante, chedli, mesence, chedli, mesence, chedli, caru, dič, caru, dič, caru, dič, vrátu, bili, vrátu, bili, vrátu, bili, vrátu, bili, fácil, let, fácil, let, fácil, let, seco, turca, seco, turca, seco, turca, seco, turca, molhado, volte, molhado, volte, molhado, volte, molhado, volte, molhado, volte, esvaziar, translomato, esvaziar, temmo, esvaziar, temmo, esvaziar, temmo, esvaziar, temmo, velozes, Rask Velozes Rask Velozes Rask Velozes Rask Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Afiado Skarp Afiado Skarp Me sent Kedli Me sent Kedli Caro Dyrt Caro Dyrt Verato Billy Bili Fácil Yet Fácil Yet Seco Törk Seco Törk Molhado Vot Molhado Vot Esvaziar Esvaziar Tome Esvaziar Tome Velozes Rask Velozes Rask Lento Langsom Lento Langsom Sedu Sedu Tidli Sedu Tidli Sedu Tidli Sedu Oljane Volta Sedu Oljane Oljane Volta Sedu Oljane Volta Sedu Oljane Volta Sedu Jovem Ongh Jovem Ongh Jovem Ongh Jovem Ongh Vivo Vivo Iliva Vivo Iliva Vivo Vivo Iliva Morto Død Morto Død Morto Død Morto Død Fort Sterk Fort Sterk Fort Sterk Fort Sterk. Riku. Rik. Riku. Rik. Riku. Rik. Riku. Rik. Popped. Fattiga. Popped. Fattiga. Popped. Fattiga. Popped. Fattiga. Fraco. Swak. Fraco. Swak. Fraco. Swak. Adormecido. Sover. Adormecido. Sover. Adormecido. Sover. Adormecido. Sover. Cedo. Tile. Cedo. Tile. Olhar em volta. Seda e runte. Olhar em volta. Seda e runte. Jovem. 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 Um. Vivo. Iliva. Vivo. Iliva. Morto. Döde. Morto. Döde. Forte. Sterk. forte sterque rico rique 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 pobre fatia pobre fatia fraco swak fraco swak adormecido sover adormecido sover acordado woken acordado woken acordado woken acordado woken imenso enorme imenso enorme imenso enorme imenso enorme muito pequeno lico muito pequeno lico muito pequeno lico muito pequeno lico lindo voken 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 feio stig feio stig feio stig feio stig ampla stig ampla stig ampla stig ampla stig pequeno lico pequeno lico pequeno lico pequeno lico fin 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 grand grand stor grand grand stor grand stor long 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 acordado voken acordado voken imenso enorm imenso enorm muito pequeno lito muito pequeno lito lindo voken lindo voken feio stig feio stig ampla ampla stig ampla stig ampla stig ampla 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 stig ampla 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 stig ampla stig ampla stig ampla Grande. Stor. Long. Llan. Long. Llan. Vaso. Cort. Vaso. Cort. Vaso. Cort. Vaso. Cort. Grosso. Tic. Grosso. Tic. Grosso. Tic. Grosso. Tic. Largo. Bré. Largo. Bré. Largo. Bré. Largo. Bré. Limitar. Small. Alta. High. Alta. High. Alta. High. Alta. Hei, alto, hei, alto, hei, alto, hei, raso, grunt, raso, grunt. Profundo, deep, pesado, tongue, pesado, tongue, pesado. Tung, pesado, tongue, suave, glott. Suave, glott. Suave, glott. Suave, glott. Vacho, cort. Vacho, cort. Grosso. Tick. Grosso. Tick. Largo. Bré. Limitar. Small. Limitar. Small. Alta. Réi. Réi. Alta. Réi. Alto. Réi. Réi. Alto. Réi. Raso. Grande. Raso Grunt Profundo Deep Profundo Deep Pesado Tongue Pesado Tongue Suave Glott Suave Glott Rude Ujevn Ros Ujevn Ros Ujevn Ros Ujevn Longe Langt Longe Langt Longe 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 Langt Longe Langt Perte Nær Perte Nær Perte Nær Perte Nær Gentil Gentil Skånsom Gentil Skånsom Gentil Skånsom Ingrim Brat Ingrim Brat Ingrim Brat Ingrim Brat Tradiŭ Tradição Patriotismo 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 Religioso Religios 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 Consciência Somvintedhet Consciência Somvintedhet Consciência Somvictihet Consciência Somvictihet Intellect 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 Ruz Ujevn Ruz Ujevn Longe Langt Longe Langt Pert Nær Pert Nær Gentil Skånsom Gentil Skånsom Ingrim Bratt Ingrim Bratt Tradição Tradition 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 Patriotismo Patriotisme Patriotismo Patriotisme Religio Religioz 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 Consciência Somvictihet Consciência Somvictihet Entelet Intellect 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 Cultura Cultur Civilização 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 Preconceito Fordomer Instinto Instinct Instinto Instinct Instinto Instinct 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 Privilegio Privilegium Privilegio Privilegium Privilegio Privilegium Privilegio Privilegium Impuls, Impulse Virtude Dede, virtude, Dede, virtude, Dede, virtude, Dede. Revolução, 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 Ambição, 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 Ambição Ambição Vaidade Forfengelhete Vaidade Forfengelhete Vaidade Forfengelhete Vaidade Forfengelhete Cultura 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 Civilização 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 Preconceito Fordomer Preconceito Fordomer Instinto Instinct 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 Privilegio Privilegium Privilegio Privilegium Impulso Impulse Impulso Impulse Virtude Dede Virtude Dede Revolução Revolution Revolução Revolução Ambição 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 Vaidade Forfengelhete Vaidade Forfengelhete Oveja Me suna Oveja Me suna Oveja Me suna Me suna Me suna Ciúmes Chalousi Ciúmes Chalousi Ciúmes Chalousi Ciúmes Chalousi Fadiga Utmatilse Utmatilse Fadiga Utmatilse Fadiga Utmatilse Paischau Beischau vom Hungerschnit vom Hungerschnit vom Hungerschnit vom Conhecimento Contagem Cella Contagem Cella Cella Contagem Cella Faço Göra Faço Göra Faço Göra Faço Göra Ouvir por acaso Göra Ouvir por acaso Göra Ouvir por acaso Göra Ouvir por acaso Göra Calamidade Ulica Calamidade Ulica Calamidade Ulica Calamidade Ulica Individuel 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 Inveja Mezuna Inveja Mezuna Ciúmes Chalousi Ciúmes Chalousi Fadiga Utmatilse Fadiga Utmatilse Paixão Ledenskap Paixão Ledenskap Fome Hungersnode Fome Hungersnode Contagem Tela Contagem Tela Faço Jura Faço Jura Ouvir por acaso Hora Ouvir por acaso Hora Calamidade Úlica Calamidade Úlica Individual 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 Evolução Utwickling Evolução Utwickling Evolução Utwikling Hipocrisia Reclari Hipocrisia Reclari Hipocrisia Reclari Hipocrisia Reclari Personagem Corocter Personagem Corocter Personagem Corocter Personagem Corocter Método Matuda Método Matuda Método Matuda Método Matuda Psicologia 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 Cavalaria Rindelighet Cavalharia Rindelighet Cavalharia Rindelighet Cavalharia Rindelighet Literatura 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 Responsabilidade Ansvar Desafio Utfordring Desafio Utfordring Desafio Utfordring Desafio Utfordring Monotonia 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 Evolução Utwickling Evolução Utwickling Hipocrisia 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 Hipclerii Personagem Caractere Personagem Caractere Método Metuda Metuda Psicologia 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 Cavalaria Rindelighet Literatura Responsabilidade Ansvar Desafio Utfordring Monotonia Desgraça 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 Valmeira Desgraça Valmeira Luxo Luxus Luxo Luxus Luxo Luxus Luxo Luxus Anacronismo 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 Conquista Erubring Conquista Erubring Conquista Erubring Cerco Beleiring Cerco Beleiring Cerco Beleiring Cerco Dice her Dice her Dicernimento improvement insulation 出来 Dice her Dice her Dice her Negative In Interesting Entreprene Just the Pânico 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 Universo 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 Critica 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 Kritik 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 Influência 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 Desgraça Vanere Desgraça Vanere Luxo Luxus Luxo Luxus Anacronismo 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 Conquista Erubring Conquista Erubring Circo Beleiring Circo Beleiring Discernimento Insikt Discernimento Insikt Pânico 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 Universo 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 Critica Critique 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 Influencia 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 Resistência Resistance Resistência Resistance 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 Movement Convenience Dificuldades Existência Fortaleza Compromisso 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 Prosperidade Velestão Comfort Conforto Sacrifício Ouvirá Substição Ouvirá Substição Ouvirá Substição Ouvirá Substição Ouvirá Resistência Modestão Resistência Modestão Conveniência Bequemlighet Conveniência Bequemlighet Dificuldades Motgang Dificuldades Motgang Existência 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 Fortaleza Heldemote Fortaleza Heldemote Compromisso 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 Prosperidade Velestão Prosperidade Velestão Conforto 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 Sacrifício Ofre Sacrifício Ofre Substição Overtero Substição Overtero Sympathia 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 Perseverança Perseverança Utolnet Perseverança Perseverança Utolnet Perseverança Utolnet Desgosto Desgosto Monopólio Espécis Humidade Humidade Candidato Meioambient Milhô Destino Bchemena Desino Bchemena Destino Bchemenah Destino Bchemena Obstaculo Rindrem Obstaculo Rindrem Obstaculo Rindrem Obstáculo Rendering Simpatia 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 Perseverança Utolnet Perseverança Utolnet Desgosto Oves-che Desgosto Oves-che Monopólio 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 Espécies Árter Espécies Árter Umidade Fuctihet Umidade Fuctihet Candidato 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 Meio ambiente Melhor Meio ambiente Melhor Destino Shepna Destino Shepna Obstáculo Rendering Obstáculo Rendering Propriedade Aendom Propriedade Aendom Propriedade Aendom Propriedade Aendom Aumentar Öcchel Aumentar Öcchel Aumentar Öcchel Aumentar Öcchel Diminuir Aventar Diminuir Aventar Diminuir Aventar Diminuir Aventar Cortesia Cortesia Teoria Teori Relance Blique Relance Blique Relance Blique Relance Blique Aperto Gripa Aperto Gripa Aperto Gripa Aperto Gripa Ter Ró Ter Ró Ter Ró Ter Ró Deficiência Briste Deficiência Briste Deficiência Deficiência Briste Crise Cris 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 Cris, cresça, cresça, propriedade, aêndome, propriedade, aêndome, aumentar, 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 diminuir, avta, diminuir, avta, cortesia, reflete, cortesia, reflete, teoria, 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 relance, blick, relance, blick, aperto, gripe, ter, ó, ter, ó, deficiência, briste, deficiência, briste, crise, cresça, crise, cresça, política, politica, 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 afeição, chalhet, afeição, chalhet, afeição, chalhet, afeição, chalhet, homenagem, 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 homenagem Hostilidade Frustração Triunfo 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 Odium Hot Odium Hot Odium Hot Odium Hot Propósito Hensicht Propósito Hensicht Propósito Hensicht Propósito Hensicht Fantasia Fantasi Fantasia Fantasi 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 Política 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 Afeição Schalhet Afeição Schalhet Homenagem Hülle-Est Homenagem Hülle-Est Presunção Inbilskert Presunção Inbilskert Hostilidade Fientlighet Hostilidade Fientlighet Frustração 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 Triunfo 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 Ódio Haute Ódio Hot Propósito Hensicht Propósito Hensicht Fantasia Fantasi Fantasia Fantasi Luta Luta Streva Luta Streva Streva Luta Streva Desprezo Desprezo Foroct Desprezo Foroct Desprezo Desprezo Foroct Convenção 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 Harmonia Comente Comentar Comente Comentar Comente Comentar Comente Comentar Truque Dricks Truque Dricks Truque Dricks Truque Dricks Tensão Spenning Tensão Spenning Tensão Spenning Tensão Spenning Inferno Helveta Inferno Helveta Inferno Helveta Inferno Alma Shell Alma Shell Alma Shell Alma Shell Poluição For a run Poluição For a run Poluição For a run Poluição For a run Luta Luta Estreva Luta Estreva Desprezo Forocte Desprezo Forocte Convenção Comensão Convenção Comensão Harmonia 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 Comente Comentar Comente Comentar Truque Tricks Truque Tricks Tensão Spenning Tensão Spenning Inferno Inferno Helveta Inferno Helveta Alma Shell Alma Shell Poluição For a run Sing Poluição For a run Sing Desenho Animado Taino Film Desenho Animado Taino Film Animado Taino Desenho Animado Taino Film 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 Aventura é aventir. Aventura é aventir. Mecanismo. Aroma. Duft. Aroma. Orror. Skrekk. Orror. Skrekk. Orror. Skrekk. Orror. Skrekk. Lucro. Profit. Lucro. Profit. Lucro. Profit. Lucro. Profit. Função. 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 Funcção Renascimento Veclça Renascimento Veclça Renascimento Veclça Renascimento Veclça Liberdade Frihet Liberdade Frihet Liberdade Frihet Liberdade Frihet Desenho animado Taino filme Desenho animado Taino filme 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 Aventura 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 E Aventura Mecanismo 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 Aroma Duft Aroma Duft Horror Screck Horror Screck Lucro Lucro Profit Lucro Profit Funcção Funcione 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 Renascimento Veclça Renascimento Veclça Liberdade Liberdade Frihet Liberdade Frihet Gênio Geni 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 Vocação Cale Vocação Cale Vocação Cale Vocação Cale Cede Teste Cede Teste Cede Teste Cede Teste Infância Barndom Generosidade Gav mildhet Generosidade Gav mildhet Generosidade Gav mildhet Generosidade Gav mildhet Tecnologia Tecnonogie 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 Tratado 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 Vantagem Fordel Vantagem Fordel Vantagem Fordel Vantagem Fordel Ekonomi Bravura Topperhet Bravura Topperhet Bravura Bravura Gênio Vocação Sede Infância Infância Generosidade Gav Mildhet Tecnologia Tratado 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 Vantagem 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 Economia 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 Bravura Topperhet Bravura Topperhet Coragem Mult Coragem Mult Coragem Mult Coragem Mult Lavo Vaina Lavo Vaina Lavo Vaina Lavo Vaina Danificar Scoder Danificar Scoder Danificar Scoder Danificar Scoder Grau 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 Grau, 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 loucura, do escapo, loucura, do escapo, loucura, do escapo, sobreviver, 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 sobreviver Circunstância Qualidade 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 Satiab Urule Satiab Urule Satiab Urule Satiab Urule Couragem Mut Couragem Mult Lavo Vaina Lavo Vaina Danificar Scoder Danificar Scoder Grau 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 Locura Dorskap Locura Dorskap Sobreviver Overleve Sobreviver Overleve Contrast 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 Circunstância Circunstância Omstendighet Circunstância Omstendighet Kualidad Kvalitet Kvalidad Kvalitet Jot Shettyab Lavo Shettyab Uroli och을 Schället och huväll och hväll Einde Fortsatt Einde Fortsatt Einde Fortsatt Einde Fortsatt Pedra Stein Pedra Stein Pedra Stein Pedra Stein Em linha Rita Rete Em linha Rita Rete Em linha Rita Rete Em linha Rita Rete Estúpido Dume Estúpido Dume Estúpido Dume Estúpido Dume Rabo Rola Rabo Rola Rabo Rola Rabo Rola Gosto Smoke Gosto Smoke Gosto Smak Gosto Smak Trivel Fryktelig Trivel Fryktelig Trivel Fryktelig Trivel Fryktelig Pensar Synesat Pensar Synesat Pensar Synesat Pensar Synesat Garganta Holes Garganta Holes Garganta Holes Garganta Holes Selecionar O velge Selecionar O velge Ainda Fortsat Ainda Fortsat Pedra Stein Pedra Stein Em linha rita Rete Em linha rita Rete Estúpido Dume Estúpido Dume Rabo Rola Rabo Rola Gosto Smoke Gosto Smoke Trivel Fryktelig Trivel Fryktelig Pensar Synesat Pensar Synesat Garganta Hals Garganta Hals Fermenta Verktøy Fermenta Verktøy Fermenta Verktøy Fermenta Verktøy Tópico Emne Tópico Emne Tópico Emne Tópico Emne Resistente Vanskelig Resistente Vanskelig Resistente Vanskelig Resistente Tradicional Tradisjonel 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 Trafigo Trafikk Trafigo Trafikk Trafigo Trafikk Tráfego Trafic Viagem Tour Viagem Tour Viagem Tour Viagem Tour Virar Swing Virar Swing Virar Swing Virar Swing Período de férias Feria Período de férias Feria Período de férias Feria Período de férias Feria Visão Utsicht Visão Utsigt Visão Utsigt Visão Utsigt Violento Volde Violento Volde Violento Volde Violento Verga Fermenta Verktøy Fermenta Turt Verktøy Tópico Emne Tópico Emne Resistente Vanskele Resistente Vanskele Tradicional 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 Tráfego Trafique Trafigo Trafique Viagem Tour Viagem Tour Virar Sving Virar Sving Periode de ferias Feria Periode de ferias Feria Visão Utsikt Visão Utsikt Violento Voldelig Violento Voldelig Vos Stemme Vos Stemme Vos Stemme Vos Stemme Quer Quer Ville Quer Ville Quer Ville Quer Ville Desperdício 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 Of Vol Desperdício Of Vol Interperdício Ex Nót Desperdício Vos Ex Desperdício Desperdício Vos Administrant Vos Id Desperdício Desperdício Vos Diret Pesar Vai a Ganhar Vinda Ganhar Vinda Ganhar Vinda Ganhar Vinda Sabedoria Vistom Sabedoria Vistom Sensato Glok Sensato Glok Sensato Glok Desejo Skulle ønske Desejo Skulle ønske Desejo Skulle ønske Desejo Skulle ønske Irhav Feil Irhav Feil Irhav Feil Irhav Feil Vos Stemme Vos Stemme Quer Vil Quer Vil Desperdício Desperdício Ovval Desperdício Ovval A final de semana Helig A final de semana Helig Pesar Vai a Pesar Vai a E Ganhar 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 Sandh Ganhar Vinda Skulle ønske Irhav Feil Irhav Feil Capaz Istand Capaz Istand Capaz Istand Capaz Istand Acidente Ulykke Acident Ulykke Acident Ulykke Acident Ulykke Dor Smerte Dor Smerte Dor Smerte Dor Smerte Edisjonær Legg til Edisjonær Legg til Edisjonær Legg til Edisjonær Legg til Adult Voksen Adult Voksen Adult Voksen Adult Voksen Permittir Tillata Permittir Tillata Permittir Tillata Permittir Tillata Sozinho Alene Sozinho Alene Sozinho Alene Sozinho Alene Ambulância Ambulância Antepassado Stamfar Beleza Capaz Istand Capaz Istand Assident Ulykke Assident Ulykke Dor Smerte Dor Smerte Addicionar Legg til Addicionar Legg til Adult Voxen Adult Voxen Permitir Tilate Permitir Tilate Sozinho Alene Sozinho Alene Ambulância 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 Antepassado Antepassado Stamfar Antepassado Stamfar Gleza Schønnhet Gleza Schønnhet Garn 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 Stor Garn Stor Garn Stor Feskjøtt Førver F crack Førver Cook up Førver Cook up Førver Cook up Førver Cook up Biografia 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 Nerafe Flosca Nerafe Flosca Nerafe Flosca Nerafe Flaske Dimit Bunnet Dimit Bunnet Dimit Bunnet Dimit Bunnet Sobre Handle om Sobre Handle om Sobre Handle om Sobre Handle om Acima Ovenfor Acima Ovenfor Acima Ovenfor Acima Ovenfor Era Alder Era Alder Era Alder Era Alder Etras Siden Etras Siden Etras Siden Etras Siden Eseite Bli enige Eseite Bli enige Eseite Bli enige Eseite Bli enige Garn Stor Stor Fekjøtt Førver Kokkopp Førver Kokkopp Biografi 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 Floske Di Era Alder Era Alder Atrás Siden Atrás Siden Aceita Bli enia Aceita Bli enia Modestia Besedenhet Modestia Besedenhet Modestia Besedenhet Modestia Besedenhet Aviante Fremover Aviante Fremover Aviante Fremover Aviante Fremover Quase Nesten Quase Nesten Quase Nesten Quase Nesten Ao longo Lons Along Lons Along Lons Along Lons Já Alareda Alareda Já Alareda Já Alareda Alareda Art Kunst Kunst Art Kunst Kunst Art Kunst Banho 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 IMPLORAR TIGA ACREDITAM TRUE ACREDITAM TRUE ACREDITAM TRUE ACREDITAM TRUE AVAIXO UNDER AVAIXO UNDER AVAIXO UNDER AVAIXO UNDER MODESTIA BESCHEDENHET MODESTIA BESCHEDENHET AVIANTE FRAMOVER AVIANTE FRAMOVER QUASE NESTEN QUASE NESTEN AU LONGO LONCE AU LONGO LONCE JA ALREDA ART ART KUNST ART KUNST ART BENHO BALDE BENHO BALDE IMPLORAR IMPLORAR TIGA IMPLORAR TIGA ACREDITAM TRUE ACREDITAM TRUE AVAIXO UNDER AVAIXO UNDER CONTA REINING CONTA REINING CONTA REINING CONTA REINING GOLP BLOSA BLOSA GOLP BLOSA GOLP BLOSA BLOSA BORDE 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 Adoração Kilo Bênulsa Adoração Kilo Bênulsa Adoração Adoração Kilo Bênulsa Chate Chagre 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 pedirem postado inferior inferior construir biga construir biga ocupado trávid ocupado ocupado trávid ocupado trávid cuidado omsorg cuidado omsorg cuidado omsorg cuidado omsorg blossa borda 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 adoração chato 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 pedirem postado lona pedirem postado lona inferior bun inferior bun men construir biga construir biga ocupado trávid ocupado trávid cuidado omsorg cuidado omsorg quantidade menda quantidade menda quantidade menda quantidade menda castelo borg castelo borg castelo borg castelo borg caridade vildedihet caridade vildedihet caridade vildedihet caridade vildedihet lenda legenda lenda legenda lenda legenda lenda legenda comédia 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 barreira 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 Gravidade Tinda Gravidade Tinda Gravidade Tinda Gravidade Tinda Século Orgândra Século Orgândra Século Orgândra Século Ór hundra. Torcer. Opmuntra. Quantidade. Mengda. Quantidade. Mengda. Castelo. Borg. Castelo. Borg. Caridade. Vildedihet. Caridade. Vildedihet. Lenda. Legenda. Lenda. Legenda. Comédia. 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 Barreira. 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 Gravidade. Tungda. Gravidade. Tungda. Século. Ór hundra. Século. Ór hundra. Milagre. Miráquil. Milagre. Miráquil. Torcer. Torcer. Opmentra. Torcer. Opmentra. Mastigás. Tiga. Mastigás. Tiga. Mastigás. Tiga. Mastigás. Tiga. Escolher Velga Escolher Velga Escolher Velga Escolher Velga Ocidental Vestle Ocidental Vestle Ocidental Vestle Ocidental Vestlé Escriturário Cunturist Escriturário Cunturist Escriturário Cunturist Escriturário Cunturist Mueva Mint Mueva Mint Mueva Mint Mueva Mint Comun Felles Comun Felles Comun Felles Comun Felles Horizont 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 Glória Halighet Glória Halighet Glória Halighet Glória Halighet TOS Justa TOS Justa 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 Espírito AM Espírito AM Espírito AM Espírito Home Mastigás Tiga Mastigás Tiga Escolher Velga Escolher Velga Ocidental Vestle Ocidental Vestle Escriturário Conturist Escriturário Conturist Moeva Mynt Moeva Mynt Comun Felles Comun Felles Horizonte 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 Glória Hálighet Glória Hálighet Tos Hústa Tos Hústa Špiritu An Špiritu An País Lan País Lan País Lan País Lan Recomendar Recomendar An Befala Recomendar An Befala Recomendar An Befala Recomendar An Befala CURSO CURSO DOCUMENTÁRIO DOCUMENTAR DOCUMENTÁRIO DOCUMENTAR DOCUMENTÁRIO DOCUMENTAR DOCUMENTÁRIO DOCUMENTAR CAOS 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 atitude holding atitude holding atitude holding atitude holding perigoso folle perigoso folle perigoso folle perigoso folle filha dotter filha dotter filha dotter filha dotter batalha distalni batalha distalni batalha distalni batalha distalni diario dogbook dogbook diario dogbook diario dogbook diario dogbook país lan país lan com recomendar ambavala recomendar ambavala curso cujo curso cujo documentário documentar 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 caos 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 atitude holding atitude holding perigoso folle perigoso folle filha dotter filha dotter detalhe 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 diario dogbook diario dogbook gravitação 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 Gravitação, gravitação, diferente, forçele, diferente, forçele, diferente, forçele, raiva, raça-ri, raiva, raça-ri, raiva. Raça-ri, raiva, raça-ri, pesadelo, mora-rete, pesadelo, mora-rete, pesadelo, mora-rete, discutir, discutera, discutir, discutera. Sonho Duran Sonho Duran Duran Sonho Duran Solta Mista Solta Mista Solta Mista Solta Mista Turan Mista facilmente enkelte esforço anstrenghelsa esforço anstrenghelsa esforço anstrenghelsa esforço anstrenghelsa gravitação 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 Diferente Força-lhe Diferente Força-lhe Raiva Rosseri Raiva Rosseri Pesadelo Morerete Pesadelo Morerete Discutir Discuter Discutir Discutere Son Drøm Son Drøm Solta Mista Solta Mista Turent Under Turent Under Facilment Enkelt Facilmente Enkelt Sforço Anstrengelse Sforço Anstrengelse Elementar 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 Entrar Entrar Tastin Entrar Esempel Exemplo, 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 Utmerket Exercício Trening Exercício Trening Exercício Trening Exercício Trening Experiência Erfaring Experiência Erfaring Experiência 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 Ampliar Folha Ampliar Folha Ampliar Folha Folha Ampliar Folha Facto Factum 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 Fúria Roçari Fúria Roçari Fúria Roçari Fúria Roçari Falhou Misslykkes Falhou Misslykkes Falhou Misslykkes Falhou Misslykkes Elementar 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 Entrar Tastin Entrar TASTIN ESEMPLE EXEMPEL 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 EXTELENTE UTMERKET EXTELENTE UTMERKET EXERCISIO TRENING EXERCISIO TRENING EXPERIENCIA ERFARING EXPERIENCIA ERFARING AMPLIAR FOLENGE AMPLIAR FOLENGE FACTO FACTUM FACTO FACTUM FURIA RASSERI FURIA RASSERI FOLO MISSLYKES FOLO MISSLYKES FEMOSEN BRAMT FEMOSEN BRAMT FEMOSEN FEMOSEN BRAMT FIFOR FAVOR FAVORISERE FAVOR FAVORISERE FAVOR FAVORISERE FAVOR FAVORISERE SUJEIT EMNE sujeito, emna, sujeito, emna, sujeito, emna, ervitariavá, arvelihet, ervitariavá, arvelihet, ervitariavá, arvelihet, sentir, fölha, sentir, fölha, deserto, arquen, deserto, arquen, deserto, orquen, deserto, orquen, gore, helbrede, gore, helbrede, gore, helbrede, gore, helbrede, berada, stans, berada, stans, berada, stans, concentrava, 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 Felicitar Gratulere Felicitar Gratulere Felicitar Gratulere Felicitar Gratulere Famosen Brampt Famosen Brampt Favor Favorisere Favor Favorisere Sujeito Emna Sujeito Emna Hervitariedad Arvelighet Hervitariedad Arvelighet Sentir Föla Sentir Föla Deserto Ørken Deserto Ørken Curar Helbrede Curar Helbrede Brada Stans Brada Stans Concentrate Vasnek Concentrate 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 Fresitar Felicitar graduate Foi la What about Glatulere Asho Acheu 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 Abytu Vana Abytu Vana Abytu Vana Abytu Vana Acontecer Che Acontecer Che Acontecer Che Acontecer Che Saúde Felça Saúde Felça Saúde Felça Saúde Felça Capacet Hjelm Capacet Hjelm Capacet Hjelm Capacet Hjelm Util Hjelpsom Util Hjelpsom Util Hjelpsom Util Hjelpsom Akkutær Hjelm Hjelm Hjelpsom 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 Buracum Höl Buracum Höl Buracum Höl Buracum Höl Honesto Ale Honesto Ale Honesto Ale Acho Yet Acho Yet Habito Vama Habito Vama Acontecer Che Acontecer Che So So Felse So Felse Capacit Hjelm Capacit Hjelm Util Hjelpsom Util Hjelpsom Okkultar Jemmesai Okkultar Jemmesai Historia 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 Buracum Höl Buracum Höl Honesto Ale Honesto Ale Honra Éra Honra Éra Honra Éra Contudo 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 Dere Contudo Dere Presta Sinodai Presta Sinodai Presta Sinodai Pressa Machucar Escada Imagina Imagina colorful acknowledge нарčiš ign importante 重要 wichtig important 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 Importante Victor Introduzir Introducera Introduzir Introduzera Introduzir Introduzera Introduzir Introduzera Inventar Finop Inventar Finop Inventar Finop Inventar Finop Trabalho Iob Trabalho Iob Trabalho Iob Trabalho Iob Junte-se Blimey Junte-se Blimey Junte-se Blimey Junte-se Blimey Honra Hora Honra Hora Contudo Derimote Contudo Derimote Pressa Schine-dei 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 Machucar Skada Machucar Skada Imagina Forrestil-dei Imagina Forrestil-dei Importante Wiktig 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 Introduzir Introduzera Introduzir Introduzera Inventar Finop Inventar Finop Trabalho Iob Trabalho Iob Juntz Blimey Juntz Blimey Chave Naquel Chave Naquel Chave Naquel Chave Naquel Conduzir Leder Conduzir Leder Conduzir Leder Conduzir Leder Seir Permission Seir Permission Seir Permission Permission Esquerwa Venstra Esquerwa Venstra Esquerwa Esquerwa Venstra Linha Línea Osso Lita Osso Lita Osso Lita Trancar Loça Trancar Loça Trancar Loça Trancar Loça Predir O tape Predir O tape Predir O tape Predir O tape Importam Socken Importam Socken Importam Socken Importam Socken Refeição Malted Refeição Malted Refeição Malted Refeição Malted Chave Naquele Chave Naquele Conduzir Leda Conduzir Leda Seir Permissão Seir Permissão Skilve Venstre Skilve Venstre Linje 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 Osso Luta Osso Luta Trancar Loça Trancar Loça Predir O tape Predir O tape Importam Socken 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 Refeição Malted Refeição Malted Significar Manner Significar Manner Significar Manner Significar Manner Maio Meten Maio Meten Maio Meten Maio Meten Exvição Visa 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 Erro Feil Erro Feil Erro Feil Erro Faile Misturar Blana Misturar Blana Misturar Blana Misturar Blana Nação Nation 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 Nação 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 Precisar Trenga Precisar Trenga Precisar Trenga Precisar Trenga Vizinho Novo Vizinho Novo Vizinho Novo Vizinho Novo Sobrinho Never Sobrinho Never Sobrinho Never Sobrinho Never Ninguém 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 Significar Mener Significar Mener Maio Mitten Maio Mitten Isvisão Visa Isvisão Visa Erro Feil Erro Feil Misturar Blanda Misturar Plana Nação 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 Precisar Trenga Precisar Trenga Vizinho Nabo Vizinho Nabo Sobrinho Neveu Sobrinho Nabo Ninguém Ingen Ninguém Ingen Romance 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 Oficial 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 Só, bara, só, bara, só, bara, opinão, mening, opinão, mening, opinão, mening, opinão. MENING ORDEI RECKEFØLGE ORDEI RECKEFØLGE ORDEI RECKEFØLGE ORDEI RECKEFØLGE PROPRIO EGEN PROPRIO EGEN PROPRIO EGEN PROPRIO EGEN PANELA PANNE 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 PERFECT PERFECT PERFECTE 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 Lugar, colocar, stead. Romance. Roman. Romance. Roman. Oficial. 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 Só. Bare. Só. Bare. Opnião. Mening. Opnião. Mening. Orden. Reckefølge. Orden. Reckefølge. Proprio. Egen. Proprio. Egen. Panela. Pana. Panela. Pana. Perfeito. 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 Periudo. Periuda. 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 Lugar. Colocar. Sted. Lugar. Colocar. Sted. Plantar. Amleg. Plantar. 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 Amleg. Plantar. Amleg. Prazer. Gleda. 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 Preser. Gleda. Preser. Gleda. Preser. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Pol. Stang. Pol. Stang. Pol. Stang. Educado. Rufle. Educado. Rufle. Educado. Rufle. Educado. Rufle. Poluir. Forurança. Poluir. 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 Forurança. Cartão postal. Postcorte. Cartão postal. Postcorte. Cartão postal. Postcorte. Cartão postal. Postcorte. Derramar. Tela. Derramar Fela Derramar Fela Derramar Fela Poder Mokt Poder Mokt Poder Mokt Poder Mokt Prática Oeve-po Prática Oeve-po Prática Oeve-po Prática Oeve-po Plantar Ameleg Plantar Ameleg Prazer Glada Prazer Glada Poema Dict Poema Dict Polo Stone Polo Stone Educado Huffley Educado Huffley Polo Polo Foro Ransan Polo Polo Foro Ransan Cartão Postal Postcort Cartão Postal Postcort Derramar Fela Derramar Fela Poder Mokt Poder Mokt Prática Oeve-po Prática Oeve-po Publicum Offentli Publicum Offentli Publicum Offentli Publicum Offentli C拜拜 C C C C Dicto C C Dicto Postcort C De Lugta Recuperar Comecei Comecei Recuperar Comecei Recuperar Comecei Comendo Comando Comendo Comando Comendo Advertir Váxla Advertir Váxla Advertir Váxla Advertir Váxla Realizar Utfera Utfera Realizar Utföra Realizar Utföra Superar Vinde Superar Vinde Superar Superar Vinde Arbindir Arbindir Angre Arbindir Angre Angre Arbindir Angre Brever Spå Brever Spå Spå Brever Spå Brever Spå Publikum Offentlig Publikum Offentlig Siensia Vitenskap Siensia Vitenskap Cheiro Cheiro Lugte Cheiro Lugte Rekuperar Komme Sei Rekuperar Komme Sei Komendo Komando 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 Advertir Varsle Advertir Varsle Realizar Utföra Realizar Utföra Superar Vinde Superar Vinde Arbindir Angre Arbindir Angre Prever Spå Prever Spå Evitar Angre Evitar Angre Evitar Angre Evitar Angre Ablir Avskoffa Ablir Avskoffa Ablir Ablir Avskoffa Ruvulär Aplir Avskoffa Arbindir Avskoffa Ablir Avskoffa Ablir Avskoffa Baptiya Bret Overtala Olhar Stirra Procurar 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 Transmissão Crincosta Rejeitar Rejeitar Ouviça Rejeitar Ouviça Rejeitar Ouviça Negligenciar Ouviça Negligenciar Ouviça Nenhum Igligenciar Ouviça Nenhum Incluir Includer Incluir Includere Evitar Evitar Unigó Abelir 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 Revelar Avslöre Provlar Avslöre Persuadir Overtale Persuadir Overtale Olhar Styra Olhar Styra Prokurar Söke Prokurar Söke Transmissão Krimkosta Transmissão Krimkosta Rejeitar Avisa Rejeitar Avisa Negligenciar Ovexé Negligenciar Ovexé Incluir Includera Includera Incluir Includera Incomodar Iriter Incomodar Iriter Lansamento Lanciamento Utilissa Lanciamento Utilissa Lansamento Utilissa Lanciamento Utilissa Cura Dmitir-se. 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 Impor. Justa. Justa. Descartes. Av henne. Descartes. Av henne. Descartes. Av henne. Descartes. Av henne. Seir. Slutta. Seir. Slutta. Slutta. Seir. Slutta. Seir. Slutta. Prevalecer. Roda. Inicial. First. Inicial. First. Incomodar. Incomodar. Irritere. Incomodar. Irritere. Lansamento. Utgivelse. Lansamento. Utgivelse. Cura. Curere. Cura. Curere. Dmitir-se. Si opp. Dmitir-se. Si opp. Inpor. Inpor. Pålegge. Inpor. Pålegge. Juste. Strand. Juste. Strand. Descartes. Av henne. Descartes. Av henne. Seir. Slutta. Sair. Slutta. Prevalecer. Roda. Prevalecer. Roda. Inicial. Första. Inicial. Första. Fundição. Smelta. Fundição. Smelta. Fundição. Smelta. Fundição. Smelta. Movimento. Beveglse. Movimento. Beveglse. Movimento. Beveglse. Movimento. Beveglse. Visnhança. Nobulog Vizinhança Nobulog Vizinhança Nobulog Vizinhança Nobulog Transbordar Flita Transbordar Flita Transbordar Flita Transbordar Flita Propor Foreslo Lembrar Minna om Lembrar Minna om Lembrar Minna om Lembrar Minna om Restringir Vagrença Restringir Vagrença Restringir Vagrença Restringir Vagrença Permanecer Forbli Permanecer Forbli Permanecer Forbli Permanecer Forbli Alcança Omroda Alcança Omroda Alcança Omroda Alcança Omroda Profissão Ilkia Profissão Ilkia Profissão Ilkia Profissão Ilkia Fundição Smelta Fundição Smelta Movimento Movimento Beveglsa Movimento Beveglsa Vizinhança Nobulag Vizinhança Nobulag Transbordar Flita Transbordar Flita Propor 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 Lembrar Minne 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 Restringir Begrensa Restringir Begrensa Permanecer Forbli Permanecer Forbli Alcança Omroda Alcança Omroda Profissão Ilkia Profissão Ilkia Permissão Tilátilse Permissão Tilátilse Permissão Tilátilse Permissão Tilátilse Proteger Vachita Proteger Vachita Proteger Vachita Proteger Vachita Detectar Optaga Detectar Optaga Detectar Optaga Detectar Optaga Dekorais Dekorera 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 Framtid A Futuro Cidade Natal Imbi Pontapé Muito Mia Muito Mia Muito Mia Máquina 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 Remédio Medicín Remédio Medicín Remédio Medicín Remédio Medicin Permissão Tilátilse Permissão Tilátilse Proteger Besita Proteger Besita Detectar Optage Detectar Optage Decorar Decorere Decorar Decorere A futuro Framtid A futuro Framtid Cidade Natal Jembi Cidade Natal Jembi Pontapé Sparca Pontapé Sparca Muito Mia Muito Mia Máquina Machine Máquina Machine Remédio Medicin Remédio Medicin Nature 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 Animal Cielo dir Animal Cielo dir Animal Cielo dir Animal Cielo dir Cielo dir Sele dyr Necessário Nodvende 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 Febr 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 Febre 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 Fogum Bram Fogum Bram Fogum Bram Fogum Bram Fresco Fasque Fresco Fasque Fresco Fasque Fresco Fasque Presente Gova Presente Gova Presente Gova Presente Gova Habilidade Fardete Habilidade Fardete Fardete Habilidade Fardete Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Hobby Queimar Bruna Queimar Bruna Queimar Bruna Queimar Bruna Natureza Natura Natureza Natura Animal Kjeledyr Animal Kjeledyr Necessario Nodvendig Necessario Nodvendig Feber 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 Fogo Brann Fogo Brown Fresco Fasque Fresco Fasque Presente Gova Presente Gova Habilidade Fardehet Habilidade Fardehet Passatempo Hobby Passatempo Hobby Queimar Bruna Queimar Bruna Dinheiro Penher Dinheiro Dinheiro Penher Penher Empresa Selescapo Empresa Selescapo Empresa Selescapo Empresa SELESCAP AUKONTROL STYRE AUKONTROL STYRE AUKONTROL STYRE AUKONTROL STYRE URAR BE URAR BE URAR BE URAR BE PROMESSA LOVA PROMESSA LOVA PROMESSA LOVA PROMESSA LOVA GLÁCHAR SLAPPA AW GLÁCHAR SLAPPA AW GLÁCHAR GLÁCHAR SLAPPA AW GLÁCHAR SLAPPA AW GLÁCHAR 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 Reparar Repetir Respeito 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 A principal Rúva A principal Rúva A principal Rúva A principal Rúva Dinheiro Penger Dinheiro Penger Empresa Selskap Empresa Selskap Alcontrol Styra Alcontrol Styra Orar Be Orar Be Promessa Lov Promessa Lov Hlasjar Slappe av Hlasjar Slappe av Reparer 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 Reptir E então Repetir E então Respeito 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 A principal Ruva A principal Ruva Explicação Forcloring Explicação Forcloring Explicação Forcloring Explicação Forcloring Entrega Entrega Overgivesa Entrega Overgivesa Entrega Overgivesa Entrega Overgivesa É normal. Propaganda . Propaganda Complexa Étoile Nóvêrene Étoile Nóvêrene Étoile Nóvêrene Étoile Nóvêrene Conflito 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 Konflikt Desastr Katastrofe Desastr Katastrofe Desastr Katastrofe Desastr Katastrofe Unico Unique Unico Unique Unico Unique Único. Unique. Explicação. Forcloring. Explicação. Forcloring. Entrega. Overhevel-se. Entrega. Overhevel-se. Juvenil. Undomes. Juvenil. Undomes. É normal. Unormal. É normal. Unormal. Propaganda. Annonce. Propaganda. Annonce. Complex. Complexe. Complex. Complexe. Etual. Nåværende. Etual. Nåværende. Conflikt. 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 Desastre. Katastrofe. Desastre. Katastrofe. Unico. Unique. Unico. Unique. Estud. Estud. Scarpe. Estud. Estud. Scarpe. Scarpe, concurso, meur. Concurso, meur. Concurso, meur. Concurso, meur. Nativo, infat. Nativo, infat. Nativo, infat. Nativo, infat. Sagado, tele. Sagado, tele. Sagado, tele. Sagado, tele. Resoluto, resoluto. Resoluto, resoluto. Resoluto, resoluto. Resoluto, resoluto. Antigo. El Gammel. Antigo, El Gammel. Antigo, El Gammel. Educação Utdanning Presa Byte Presa Byte Presa Byte Presa Byte Crescimento Vexed Crescimento Vexed Crescimento Vexed Crescimento Vexed Justiça Red for the head 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 Estude Scarpe Estude Scarpe Concurso Meur Concurso Meur Nativo Nativo Infote Nativo Infote Sagrado Tele Sagrado Tele Resolute 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 Antigo Antigo Elgamel Antigo Elgamel Educação Utdanning Educação Utdanning Presa Byte Presa Byte Crescimento Crescimento Vexed Vexed Justiça Red for the head Justiça Red for the head Routine 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 função rola função rola função rola média e é nome snit 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 temperatura 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 temperatur noção forestilling noção forestilling noção forestilling noção forestilling noção forestilling RÁPIDO, FORTE, RÁPIDO, FORTE, RÁPIDO, FORTE, RÁPIDO, FORTE. Questão, UTCOVA, FÓCUM, FÚCUS, FÓCUM, FÚCUS, FÓCUM, FÚCUS, FÓCUM, FÚCUS, FÓCUM, FÚCUS, MOV, MODOS, MOV, MODOS, MOV, MODOS, MOV, MODOS, DESPESA, COSTNODER, ROTINA, 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 Função Rola Função Rola Média Genomsnit Média Genomsnit Temperatura 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 Noção Forestilling Noção Forestilling Rápido Fort Rápido Fort Questão Utgave Questão Utgave Fóco 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 Mod Modus 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 Despesa Cost Noder Despesa Cost Noder Confiança Alvinhete Confiança Alvinhete Confiança Alvinhete Confiança Alvinhete Ife� Ifeito Efeitos Affect Efeitos Efeitos Affegt Escobu Direção Contato 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 Cossão Gifte Cossão Gifte Gifte Cossão Gifte Timor Érefrykt Timor Érefrykt Temor Érefrykt Temor Érefrykt Controversia 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 Governo Solidou Fast Solidou Fast Solidou Fast Solidou Fast Regra 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 Confiança Aufhängighet Confiança Aufhängighet Efeito Effect Efeito Efect Escopo Omfang Escopo Omfang Contato Ta Contact Me Contato Ta Contact Me Coção Gifte Coção Gifte Temor Temor Controversia 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 Governo Rehering Governo Rehering Solidou Fast Solidou Fast Regra 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 Regul Segura Segura Segur Segura Segura Regra Segura 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 Selve Lagre, pont, poeng sum, pont, poeng sum, pont, poeng sum, pont, poeng sum, skrid, hemmelig, skrid, hemmelig, skrid, hemmelig, Segredo, hemmelig, frase, setning, frase, setning, frase, setning, de várias, flera, de várias, flera, de várias, flera, de várias, flera, compartilhar, dela, compartilhar, dela, compartilhar, dela, brilho, China, brilho, China, brilho, China, brilho, China, sintoas, enkel, sintoas, enkel, sintoas, enkel, sintoas, enkel, Desde já, siden, desde já, siden, seguro, sikker, seguro, sikker, Salve, lagre, salve, lagre, pont, poengsum, pont, poengsum, skred, hemmelig, skred, hemmelig, Frase, setning, frase, setning, frase, setning, de várias, flera, de várias, flera, Compartilhar, dela, compartilhar, dela, compartilhar, dela, compartilhar, dela, brilho, China, brilho, China, sintoas, enkel, sintoas, enkel, sintoas, enkel, desde já, siden, Desde já, siden, sulteiro, enkelte, sulteiro, enkelte, sulteiro, enkelte, sulteiro, enkelte, Fumaça, rêque, fumaça, rêque, fumaça, rêque, fumaça, rêque, resouveler soso, vizel, lêsa, Resolver Lösa Resolver Lösa Em breve Snort Em breve Snort Em breve Snort Em breve Snort Durido Sor Durido Sor Durido Sor Durido Sor Son Lid Son Lid Son Lid Son Lid Banulho Broque Banulho Broque Banulho Broque Banulho Broque Falar Snorca Com Absolut Hala Abulho Roque Modulho Bes General Bes General Bes improved Bes 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 Sultrar Stava Sultrar Stava Sultrar Stava Sultrar Stava Sulteiro Enkelt Sulteiro Enkelt Fumaça Røyck Fumaça Røyck Resolver Løsse Resolver Løsse Em breve Snort Em breve Snort Durido Sor Durido Sor Som Lød Som Lød Barmulho Brok Barmulho Brok Falar Snokke Falar Snokke Spesial Speciel 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 Sultrar Stave Sultrar Stave Gastar Bruke Gastar Bruke Gastar Bruke Gastar Bruke Carimbo Stemple Carimbo Stemple Carimbo Stemple Carimbo Stemple Stemple Surpresa Overraskelse Surpresa Overraskelse Surpresa Overraskelse Surpresa Overraskelse Cansado Tret Cansado Tret Cansado Tret Cansado Tret Surto Frict Surto Frict Surto Frict Surto Frict Intelligência 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 Inteligência Conhecer Mota Conhecer Mota Conhecer Mota Conhecer Mota Processo Process Processo Process Processo Process processo processo arranha-seu x-cropper arranha-seu x-cropper arranha-seu x-cropper arranha-seu x-cropper friado feria 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 gastar brúque gastar brúque carimbo stemple carimbo stemple surpresa overraskelse surpresa overraskelse cansado trett cansado trett susto frykt susto frykt inteligencia 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 conhecer moita conhecer moita processo process processo process process arranha-seu x-cropper arranha-seu x-cropper friado feria friado feria out out hail it out hail it out hail it partida camp partida camp partida camp camp frequentemente oft oft Frequentemente. Ofta. Frequentemente. Ofta. Frequentemente. Ofta. Eterno. Erve. Eterno. Erve. Eterno. Erve. Eterno. Erve. Controlo remoto. Fian. Controlo remoto. Fian. Controlo remoto. Fian. Controlo remoto. Fian. Às vezes. Non ganger. Às vezes. Non ganger. Às vezes. Non ganger. Às vezes. Non ganger. miembro Anual Olí Oprinkelse Dekada Tioar Década Tior Década Tior Década Tior Alto Heilete Alto Heilete Partida Camp Partida Camp Frequentemente Ofta Frequentemente Ofta Eterno Heave Eterno Heave Controlo remoto Fian Controlo remoto Fian As vezes Nun ganger As vezes Nun ganger Membro Medlem Membro Medlem Anual Olhe Anual Olhe Origem Oprinilse Origem Oprinilse Década Década Tior Década Tior Germ Bactéria Germ Bactéria Germ Bactéria Germ Bactéria Definição Definição Definition Definição 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 Ser Sul Ser Sul Ser Sur, sul, ser, passado, forbi, passado, forbi, passado, forbi, passado, forbi. Precioso, dirabar, sábio, salvia, sábio, salvia, sábio, salvia, sábio, salvia, salvia, sábio, salvia. Prosa, kprosa, prosa, 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 prosa. Aritmetika, aritmetik, 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 aritmetik. Aritmética 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 Instrutivo Rict Instrutivo Rict Instrutivo Rict Instrutivo Rict Afetar Povirca Afetar Povirca Afetar Povirca Afetar Povirca Germ Bactéria Germ Bactéria Definição Definición 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 Sul Sur 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 Passado For be Passado For be Precioso Derebar Precioso Derebar Savio Salvia Savio Salvia Prosa 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 Aritmética 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 Ekteskap, casamento, ekteskap, casamento, ekteskap, joia, juvel, joia, juvel, joia, juvel, refúgio. 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 Bejagung. Biolog. 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 Compercer. Delta. Compercer. Delta. Compercer. Delta. Compercer. Delta. Neutro. Neutral. Neutro. Neutral. Neutro. Neutral. Neutral. Autor. Forfatter. Autor. Forfatter. Autor. Forfatter. Autor. Forfatter. Unanim. Enstemmig. Unanim. Enstemmig. Unanim. Enstemmig. Unanim. Enstemmig. Descente. Schickle. Descente. Schickle. Descente. Schickle. Descente. Schickle. Nutrição. Anaharing. Nutrição. Anaharing. Nutrição. Anaharing. Nutrição. Anaharing. Casamento. Ectescope. Casamento. Ectescope. Joia. 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 Juvel. Refúgio. Tilflucht. Refúgio. Tilflucht. Biago. Biolog. Biago. Biolog. Compensar. 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 Delta. Néutro. Nøytral. Néutro. Nøytral. Autor. Forfatter. Forfatter. Autor. Forfatter. Unânime. Enstemme. Unânime. Enstemme. Descente. Schickle. Descente. Schickle. Nutrição. Anaharing. Nutrição. Anaharing. Nogrito. Mude. Nogrito. Mude. Nogrito. Mude. Nogrito. Mude. Contemporâneo. Mudana. Contemporâneo. Mudana. Contemporâneo. Mudana. Contemporâneo. Mudana. Marinha. 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 Historiador. Históriker. Historiador. 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 Criatura. Skopning. Criatura. Skopning. Criatura. Skopning. Criatura. Skopning. Globo Klôden Globo Klôden Globo Klôden Globo Kôden Ficsau Shønnp. Ficsau Shønnp. Literatur Ficsau Shønnp. Literatur Ficsau Masculino, mam. Laboratório, laboratório. Imaginação, fantasi, imaginação, fantasi, imaginação, fantasi, imaginação, fantasi. No grito, mude, no grito, mude. Contemporâneo, moderna. Marinha, marinha, marinha. Historiador, históricer. Historiador, históricer. Criatura, scapning. Criatura, scapning. Globo, cloden. Globo, cloden. Ficção, chen literatur. Ficção, chen literatur. Masculino, mam. Masculino, mam. Laboratório, laboratorium. Laboratório, laboratorium. Imaginação, fantasi, imaginação, fantasi. Sealure, selha. Sealure, selha. Sealure, selha. Sealure, selha. Unstidade. Aalihet. 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 Iso. Skada. Independência. Selbstendidится. Independência. Rang. Classificação. Rang. Classificação. Rang. Classificação Rang Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Lixo Sopel Lixo Sopel Lixo Sopel Lixo Sopel Fundo 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 Ajuda Bistam Ajuda Bistam Ajuda Bistam Ajuda Bistam Proveja Anmelse Proveja Anmelse Proveja Anmelse Proveja Anmelse Célua 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 Honestidade Árlighet Honestidade Árlighet Prejuízo Prejuízo Skada Prejuízo Skada Independência Selvstendighet Independência Selvstendighet Classificação Rang Classificação Rang Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Lixo Söpel Lixo Söpel Fundo Fon Fundo Fond Ajuda Bistam Ajuda Bistam Proveja Anmelse Proveja Anmelse Ritmo Tempo Ritmo Tempo Ritmo Tempo Solo Solo Jor Solo Jor Solo Jor Jor Enigma Pussles Pusslespil Enigma Pusslespil Enigma Pusslespil Enigma Pusslespil Projeto 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 Enredo Plot Enredo Plot Enredo Plot Enredo Plot Reliquia Reliquia Mysterium Mysterium Palcum Cena Mito Mita 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 Seu borde Smok Seu borde Smok Seu borde Smok Seu borde Smok Ritmo Tempo Ritmo Tempo Solo Jor Solo Jor Enigma Puslespill Enigma Puslespill Projeto Prosjekt Projeto 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 Enredo Plot Enredo Plot Reliquia 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 Mistério 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 Mito Mita Seu bores Smoke Seu bores Smoke Semente Frã Semente Frã Semente Frã Semente Frã Noivado Ingrepe Noivado Ingrepe 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 Botão Knope Botão Knope Botão Knope Botão Knop Calendário Calender Calendário Calender Calendário Calender Calendário Calender Campanha 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 Pózinho Spicepina Pózinho Spicepina Pózinho Spicepina Pózinho Spicepina Limpar Ridope Limpar Ridope Limpar Ridope Limpar Ridope Treinador Treiner Treinador Treiner Treinador Treiner Treiner Bússola Compos Bússola Compos Bússola Compos Bússola Compos Continuar Fortchata Continuar Fortchata Continuar Fortchata Continuar Fortchata Semente Semente Frö Semente Frö Noivade Ingrepe Noivade Ingrepe Botão Knop Knop Calendário Calender Calendário Calender Campanha 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 Pózinho Spicepina Pózinho Spicepina Limpar Ridope Limpar Ridope Ridope Treinador Treiner Treiner Bússola Compos Bússola Compos Continuar Fortsata Continuar Fortsata Difficultad Vansklighet Difficultad Vansklighet Difficultad Vansklighet Difficultad Vansklighet Ultronikum Elektronisk Ultronikum Electronisk Ultronikum Electronisk Ultronikum Electrónisk Espero Forventa Espero Forventa Espero Forventa Espero Forventa Alimentação alimentação mota alimentação mota alimentação mota alimentação mota voar Flux, strâme. Idiota, lura, idiota, lura, idiota, lura, congelar, fruça, congelar, fruça, congelar. Amizav, vennskap, mobilia, möbler, 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 möbler. Möbler, 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 möb Mota Alimentação Mota Voar Flygning Voar Flygning Fluxo Strømme Fluxo Strømme Idiota Lura Idiota Lura Congelar Frusa Congelar Frusa Amizade Vennskap Amizade Vennskap Mobilia Möbler 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 Ganho Gevinst Ganho Gewinst Ganho Gevinst Ganho Gewinst Galeria Galerie Galeria 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 Ruinir Samla Ruinir Samla Ruinir Samla Ruinir Samla Querva Váct Querva Váct Querva Váct Querva Váct Em geral Chanerelt Em geral Chanerelt Em geral Chanerelt Em geral Chanerelt Convite Invitera Convite Invitera Convite Invitera Convite Invitera Algria Glæde Algria Glæde Algria Glæde Algria Glæde Reino Riga Reino Riga Reino Riga Reino Riga Convite 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 Main Ser ut som Ganho Gevinst Galeria 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 Galeri Ruinir Samle Ruinir Samle Guarda Vact Guarda Vact En geral Generalt En geral Generalt Convite Invite Convite Invite Algeria Galeria 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 Glede Reino Rike Reino Rike Connsimento Kunnskap Connsimento Kunnskap Peres Ser ut som Peres Ser ut som Ser bom Para Vargo For Ser bom Para Vargo For Ser bom Para Vargo Ser bom Para Vargo For Provista Magosin Provista Magosin Provista Magosin Proviste Magasin Gerit Fartil Gerit Fartil Gerit Fartil Gerit Fartil Casar Gifte-se Casar Gifte-se Casar Gifte-se Casar Gifte-se Moria Tecommelse Moria Tecommelse Moria Tecommelse Moria Tecommelse Oceano Hav Oceano Hav Oceano Hav Oceano Hav Microscópio 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 Microscope Meia-noite Midnight Meia-noite Midnight Meia-noite Midnight Meia-noite Midnight Temporada Ostid Temporada Ostid Temporada Ostid Temporada Beira Ser bom para Værgu for Revista Magasin Provista Magasin Gerir Få til Gerir Få til Casar Gifte seg Casar Gifte seg Memoria Forkommelse Memoria Oceano Hov Oceano Hov Microscópio 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 Meia-noite Meia-noite Midnight Meia-noite Midnight Temporada Osteed Temporada Osteed Beira Beira Kannt Beira Kannt Stadion Estadio Universidade 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 Vieta Kostol Vieta Kostol Vieta Kostol Vieta Kostol Mens Sin Mens Sin Mente Sin Mente Sin Missão Obtrag Missão Obtrag Missão Obtrag Missão Obtrag Atividade Activitate Aktividade Aktivitet Aktividade Aktivitet Aktividade Aktivitet Passar Passare Passar Passare Passar 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 padronizar manster padronizar manster padronizar manster padronizar manster paz threats ют Paz Fret Paz Fret Paz Fret Estadio Stadion Estadio Stadion Universidade 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 Dieta Costal Dieta Costal Mente Sin Mente Sin Missão Obtrag Missão Obtrag Atividade Actividade Atividade Passar 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 Padronizar Mönster Padronizar Mönster Paz Freto Paz Freto Porcento Crossante Porcento Crossante Porcento Crossante Porcento Porcento Fot Bilde Fot Bilde Fot Bilde Fot Bilde Iske Angen Iske Angen Iske Angen Elegance Elegancia 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 Plástico 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 Armadilha Fela Armadilha Fela Armadilha Fela Armadilha Fela Possível Mule Possível Mule Possível Mule Possível Mule Po Pulver Po Pulver Po Pulver Po Pulver Illusio Rus Elugio Rus Elugio Rus Elugio Rus Preparar Forbreda Preparar Forbreda Preparar Forbreda Preparar Forbreda Porcent Prosent 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 Foto Bilde Foto Bilde Isca Angen Isca Angen Eleganza 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 Plástico Plast Plástico Plast Armadilha Fela Armadilha Fela Possível Mul Possível Mul Po Pulver Po Pulver Ilugio Ros Ilugio Ros Preparar Forbreda Preparar Forbreda Resver Mota Resver Mota Resver Mota Resver Mota Registro Taup Registro Taup Registro Taup Retorna Kommer tilbake Retorna Kommer tilbake Retorna Kommer tilbake Rosseiro Rosseiro Òhøfle Rutairu Òhøfle Rutairu Òhøfle Sientifikum Vitenskapele Sientifikum Vitenskapele Sientifikum Vitenskapele Sientifikum Vitenskapele D'S STIR I ob Grat. Toque nem lhe. Grato Tocnamely Grato Tocnamely Grato Tocnamely Estufa Drivus Estufa Drivus Estufa Drivus Estufa Drivus Fábula 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 Sonolento Søvni Sonolento Søvni Sonolento Søvni Sonolento Søvni Resver Mota Resver Mota Registro Ta-op Registro Ta-op Retorna Kome tilbake Retorna Kome tilbake Rosseiro Uhøfli Rosseiro Uhøfli Sientificum Vitenskapeli Sientificum Vitenskapeli Distir Gi opp Distir Gi opp Grat Taknemli Grat Taknemli Stufa Drivhus Stufa Drivhus Fabula Fabel Fabula Fabel Sonolento Søvni Sonolento Søvni Rapidez 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 Picante Cridrat Picante Cridrat Picante Cridrat Picante Resumo Somendrag Negrau Skritt Negrau Skritt Negrau Skritt Negrau Skritt Palha Stroh Palha Stroh Palha Stroh Palha Stroh Máxim 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 Curva 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 Estilho Stil Bem-sucedido Velicket Rapidez Roste-het Rapidez Roste-het Picante Cridrat Picante Cridrat Resumo Somendrag Resumo Somendrag Degrau Skrit Degrau Skrit Palha Stró Palha Stró Máximo 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 Curva 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 Esticão Töjüt Esticão Töjüt Estilo 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 Bem-sucedido Velicket Bem-sucedido Velicket Mont장을 Contum Contuma mentira Contuma mentira Contuma mentira Töjtl Contuma mentira Töjtl Bjeds Bilet Biret Bilet Balhet Bilet Bilet Filete Suspiros Suc Suspiros Suc Suspiros Suc Suspiros Suc Motivum Motive Motivum Motiv Motivum Motiv Motivum Motiv Lishu Sapel Lishu Sapel Lishu Sapel Lishu Sapel Parsria Bragd Parsria Bragd Parceria Bragd Parceria Bragd Torção Vri Torção Vri Torção Vri Torção Vri Despertar Vokna Despertar Vokna Despertar Vokna Despertar Vokna Casamento Brilho Casamento Brilho Casamento Brilho Casamento Brilho Camava Lágu Camava Lágu Camava Lágu Camava Lágu Conto-me mentira Fortellenlõein Conto-me mentira Fortellenlõein Bilhete 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 Suspiru Psyc Suspiru Psyc Motivo 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 Lixo Sapel Lixo Sapel Parceria Brogd Parceria Brogd Torção Vri Torção Vri Despertar Vokna Despertar Vokna Casimento Brilho Casimento Brilho Camava Lágui Camava Lágui Fera Baiste Fera Baiste Ativ Ativ Aktiv 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 Com certeza. Atac. Angrepe. Atac. Angrepe. Atac. Angrepe. Atac. Angrepe. Morrer de fome. Sulta. Morrer de fome. Sulta. Morrer de fome. Sulta. Morrer de fome. Sulta. Simbolizar. Simbol. Simbolizar. Simbol. Simbolizar. Simbol. Simbolizar. Simbol. Alvo. Mó. Alvo. Mó Elv Mó Elv Mó Lacuna Mellomrom Lacuna Mellomrom Lacuna Mellomrom Lacuna Mellomrom Ruga Rynca Ruga Rynca Ruga Rynca Ruga Rynca Roverencia Arböderhet Roverência Arböderhet Roverencia Arböderhet Roverência Erbødighet Fera Beist Fera Beist Ativ Aktiv Ativ Aktiv Com certeza Helt sikkert Com certeza Helt sikkert Atac Angrep Ataque Angrep Morrer de fome Sulta Morrer de fome Sulta Simbolizar Simbol Simbolizar Simbol Alvo Må Alvo Må Lacuna Melomrum Lacuna Melomrum Ruga Rynke Ruga Rynke Proverência Arbødighet Proverência Arbødighet Patrøm Chef Patrøm Chef Patrøm Chef Patrøm Chef Agonia 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 Smarta Agonia Smarta Agonia Smarta Agonia Smarta Nessariate Interesse Renter Interesse Renter Interesse Renter Interesse Renter Viabo Diabel Viabo Diabel Viabo Diabel Viabo Diabel Bárbaro Barbar Bárbaro 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 Bárbar Culhaeta Ovelh Colheita Ovelh Colheita Ovelh Colheita Ovelh Perdoar Tilhe Perdoar Tilhe Perdoar Tilhe Perdoar Tilhe Embergir Duque op Embergir Duque op Embergir Embergir Duque op Krikatur Karikatur 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 Potraun Sjef Potraun Sjef Agonia Smarta Curiosidade Neixaried Interesse Interesse Viab Diavel Viab Diavel Bárbaro Bárbaro Bárbar Colheita Avling Colheita Avling Perdoar Tilgi Perdoar Tilgi Embegir Duque op Embegir Duque op Krikature Karikatur Krikature Karikatur Magie 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 Spada 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 Arma Arma Vápen Arma Våpen Arma Våpen Veículo Cere-tai Veículo Cere-tai Veículo Cere-tai Veículo Kjöretøy Bombe Bombe Beinstar Drivsel Beinstar Drivsel Beinstar Drivsel Beinstar Drivsel Coisa Tring Coisa Tring Coisa Tring Coisa Tring Schema Ordningen Schema Ordningen Schema Ordningen, esquema, ordningen, multidão, mengda, multidão, mengda, multidão, mengda, multidão, mengda, ganância, ganância, magia, 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 maugui, espada, sverde, espada, sverde, arma, våpen, arma, våpen, veículo, kjöretøy, veículo, kjöretøy, bombe, 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 bem-estar, drivsel, bem-estar, drivsel, kjösa, kring, 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 k Multidão. Menda. Ganância. Gros de rete. Ganância. Gros de rete. Pelo. Rude. Pelo. Rude. Pelo. Pelo. Rude. Avençou-o. Velsigne. Avençou-o. Velsigne. Avençou-o. Velsigne. Avençou-o. Velsigne. Drake. Utveksling. Drake. Utveksling. Drake. Utveksling. Drake. Utvexling Unificar Fone Explorar Utforske Explorar Utforske Explorar Utforske Explorar Utforske Residir Opola Residir Opola Residir Opola Residir Opola Reserva Reservera Reserva Reservera Reserva Reservera Reserva Reservera Grosta Skorba Grosta Skorba Grosta Skorba Grosta Skorba Cessar ou para. Transmitir. Formid-la. Transmitir. Formid-la. Transmitir. Formid-la. Transmitir Formid-lhe Péle Rude Péle Rude Abençoe Versigne Abençoe Versigne Troca Utvexling Troca Utvexling Unificar Funa Unificar Funa Explorar Utvexca Explorar Utvexca Residir Opola Residir Opola Reserva 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 Grosta Skorpa Grosta Skorpa Cessar Opere Cessar Opere Transmitir Formid-lhe Transmit-lhe Formid-lhe Sopre Shók 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 PICNIK Aluguel Leia Aluguel Leia Aluguel Leia Completo Fullstände Impressão Escreva-te Impressão Escreva-te Impressão Escreva-te Impressão Escreva-te Criativo Criative Criativo Criative Criativo Criative Criativo Criative Brigo Fora Brigo Fora Brigo Fora Brigo Fora Mes Rista Mes Rista Mes Rista Mes Rista Rista Destruir, ödelegge, destruir, ödelegge, destruir, ödelegge, destruir, ödelegge, chock, 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 sobrevivência, overlevelse, sobrevivência, overlevelse, piquenique, 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 aluguel, laia, aluguel, laia, completo, fullstände, completo, fullstände, impressão, escreve ut, impressão, escreve ut, kreativo, kreativ, kreativo, kreativ, brigo, fara, brigo, fara, mest, resta, mest, resta, destruir, ödelegge, destruir, ödelegge, destruir, ödelegge, documento, documento, económico, ökonomiske, económico, ökonomiske, económico, ökonomiske, eletricidade, 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 desvaneça, Desvenessa Culpa Fail Culpa Fail Culpa Culpa Fail Salma Counsel Complac nuevos 见 Iroi Tlet iroi Tlet Tlet Helt, importar, importera, insistir, insistera, insistir, insistera, insistir. Integrar, insistir, insistera, comprimento. Lengua, comprimento. Lengua, comprimento. Lengua, comprimento. Lengua, documento, documento, documento. Econômico, economístico, eutricidade, eletricidade, desvaneça, forma, desvaneça, forma, culpa, fail, culpa, fail, lidar com, håndtak, lidar com, håndtak, herói, kjelt, importar, importere, insistir, insistere, comprimento, lengda, comprimento, lengda.